vamos lá então vamos lembrar o que aconteceu na mesa passada na mesa passada vocês saíram da caverna desculpa vocês já tinham saído da caverna salvado a serpente e aí juliano que tá hoje tá até fumando de tão na liberdade que ele tá na liberdade agora tenho casa própria do baú da felicidade tenho casa própria posso ter câncer é assim que funciona exatamente o câncer tá garantido é vocês saíram da 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 dança salvaram a serpente nesse processo sobre a serpente serpente passou por vocês deu dano pra caralho e vocês que não conseguiram desviar ficaram atordoados com veneno e tiveram uma visão do alvin é salvando uma serpente que era destinada a salvar toda a espécie das serpentes e a serpente no fim pensando para si mesmo falou assim ué se esse pessoal lesse a mesmo o futuro eles vão saber que vocês vão vir aqui hoje e eu me salvar e não iam cagar tudo e a serpente odeia os bichos com cabeça de peixe e agora vocês odeiam os bichos com cabeça de peixe aparentemente aparentemente vocês podem não adiar se vocês não quiserem é vocês saíram com o alvin inconsciente curaram o alvin mas o alvin continua inconsciente vocês saíram com o alvin de lá é e foram carregando o alvin e uma mulher coitada toda amarrada e amor dançada a mulher não tem nem nome a mulher não tem nem nome nem perguntaram o nome dela só deu uma porrada nela só deu uma porrada pela que ela voa você acha que eu pei como matando monstro no canal da raia meu canal não tá aberto eu não tenho nem canal que isso eu leandro que que você tomou leandro que você tá fumando oi fala já não não ele tá confuso também eu não tenho canal eu jogo aqui no dragões meu canal é canal só de dente mesmo meu canal é É só um esgotinho do Maracanã. Ah, o X falou que ia ter RPG da... Era pra ser da Rey, não da Rey. O X escreveu errado isso. É o meu RPG, eu sou a Rey. Aí o X e o Leandro pensam, fodeu, eu não tenho ela. Ninguém me tem, Leandro. Essa é a verdade, sou uma mulher livre. Mentira, a gente tem ela, ela é nossa negra. Não tem, ninguém me tem, eu sou uma mulher livre. É que você pinta o cabelo. Beleza, Leandro. É o meu cabelo, meu cabelo é verde, verde livre. É aqui, Leandro, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, estamos atrasados. Beleza. Vocês saíram do negócio carregando o alvo e a coitada mulher. E aí vocês passaram pela praia e decidiram que vocês iam cruzar pelo meio da praia, em vez de seguir os outros 837 caminhos possíveis. Vocês decidiram, não, vamos passar por aqui, pelo meio dessa praia, cheia de guardas, com os corpos no meio do caminho. E aí vocês viram que aqueles corpos eram prisioneiros que vocês tinham soltado e não tinham ajudado. Vocês passaram pela praia, chamaram a atenção, quase não chamaram a atenção, mas chamaram a atenção de alguns guardas que seguiram vocês até o mato. E no mato, vocês acabaram com os guardas rapidamente. Vanessa, inclusive, Elisabeth matou os três guardas sozinha. Eu desacordei os guardas sozinha. Ela desacordou os guardas com a rapier dela, ela desacordou atravessando a garganta dele. Detalhe. É que o rapier dá dano de confusão, na nossa vida. É. Então, aí vocês foram correndo, encontraram uma cachoeirinha com um lago com uma água meio ácida e os peixes boiando e uma pedra muito quente. E aí vocês tentaram subir numa árvore pra ver se vocês achavam alguma montanha. Aí o único que subiu foi o orc de dois metros de altura e cem quilos. Vocês tiveram muita dificuldade pra subir na árvore, mas o orc de dois metros e cem quilos conseguiu. E viu mais ou menos o que estava acontecendo. Viu uma cidade ao longe, a cerca de 40, 50 quilômetros de distância. E viu que a ilha é toda muito plana. Só tem uns precipícios, falésias. Tem umas falésias um pouco altas, mas elas têm o tamanho de um prédio, de um arranha-céu. Elas não são montanhas. Não estão nem perto de montanhas. Então, não tem nada ali que se pareça um vulcão, apesar da suspeita de vocês de que um vulcão está prestes a entrar em erupção. Vocês tentaram ir na direção da cidade, mas rolaram muito mal no teste de sobrevivência. E acabaram indo... Quando você rolou, Juliana? Você rolou tipo dois. Dois. E acabaram indo... Tá meio alta essa merengue. Tá bom, vou baixar o merengue. Desculpa. Não é aqui o merengue, é aqui. Viu? Alguém definiu o ritmo. Mas eu sabia que era um merengue. Desculpa. É que a gente estava numa discussão de que era tropical, era reggae, era qualquer coisa. O nome dessa música é o Uepa. Uepa. Respondendo a dúvida, ele tirou três no D20. Ah, obrigada. Tem salsas também. É uma música tropical, porque estamos jogando em tropicalia. Beleza. O que eu ia dizer? Vocês chegaram a um acampamento. Nesse acampamento tinha um cara vigiando. Esse cara parecia humano, mas tinha um leve... Que não era muito humano. E ele deixou isso bem... Deu bem a entender isso pra Elizabeth, que foi lá dar um susto nele. Nossa, eu perdi toda essa parte, que o meu áudio estava tão cagado. Desculpa. É, não, mas é a minha internet ruim. E aí vocês foram até o centro do acampamento falar com o Barrabás. Barrabás. Gente, vocês viram que o Jando usou teleporte agora? Não. Eu vi que eu ia estirar e me mutei e tirei a câmera. Quando voltou, não estava mais. Era tipo um segundo. Tá bom agora, Leandro? Beleza. Se não der pra ouvir a música, você me avisa. Porque deu muito trabalho pra selecionar as músicas, tá? Porque é um saco botar música no Rouvinte. Rouvinte é bom pra tudo, menos pra botar música. É isso. Então vocês estão lá. Vamos apresentar os personagens de novo? Que eu acho que faz, sei lá, três anos e seis meses que vocês não se apresentam. E a Vanessa gosta de fazer um diferente toda vez. Meu nome é Ogigi. Vai lá, Vanessa, primeiro, que ela tá na lista. Porra, eu já comecei. Tá bom, tá bom. Ogigi, vai Ogigi. É porque tem uma lista de tela, ó. Você tá sozinho na tela agora. Vai lá, Ogigi. Vanessa, depois me lembra de fazer você aqui. Você vai ser a última. Tudo bem. Meu nome é Ogigi. Eu sou um orc de dois metros de altura e cem quilos. Eu jogo com o Clébido das Sombras. Não tem no Brasil esse Clébido, tá? Esse Clébido é homegirl. O Ogigi, ele... A priori busca o equilíbrio das coisas, o equilíbrio das forças cósmicas. A priori. Mas, atualmente, ele só tá buscando viver a cada dia mesmo. Porque tá foda. Ele tá bem brasileiro. E... É um monstro. Ele tem um demônio dentro dele, mas isso aí ninguém sabe. Só ele. E pro resto da mesa. E... O resto da mesa não sabe, né? Ou sabe? A Liz desconfia. Os jogadores sabem. Sim. A Liz desconfia desde aquela cidade lá, que deu um reburo. Nossa, deu um reburo na cidade. Verdade. É que foi o primeiro reburo que eu hoje me deu. Foi um pega-faca-fá ali, meu filho. Doração forte. Eu não lembro. O que que foi? Eu saí na mão pro elfo. Saiu. Ah, é? Mas o elfo queria brigar com você. Queria roubar seu livro. Mas aí eu comecei a sair na mão com todo mundo que queria meu livro. É que todo mundo tava rolando teste pra fazer o raio da oração pra falar com os deuses. Aí ninguém conseguia. O Charles fez o ritual errado. Quase caiu. O Ogidi não conseguia contar. O Charles continua quase caindo. É. A única que conseguiu duas vezes foi a Liz. A Liz conseguiu. E nem era o deus dela. Tipo, dane-se deus. Nem era meu deus. Era um deus whatever. Na verdade não havia a menor necessidade de fazer aquele ritual. Não. Mas tudo bem. Exato. Aí teve uma hora que o Ogidi foi lá e... É, porque a gente falhou nos testes. O Ogidi foi abriu tipo... O Ogidi olhou pra sombras e a sombras olharam de volta pro Ogidi. Aí, minha filha... Ele nunca mais foi o mesmo. Pois é. É, eu adorei o comentário do monge. Falou assim... Eu sei a verdade. A Vanessa fez um teste de medicina em cada um dos inimigos e usando seu azar de maneira construtiva, tentou curar os caras fazendo uma cirurgia com uma ferramenta improvisada. No caso, a Rapier. Juliano se centraliza... Traqueostomia. Oi. Fez uma traqueostomia, exatamente. Que era pra ele não falar, né? Ricardo, se centraliza mais na câmera e me diga quem é você. Quem sou eu? Tá aí uma pergunta que eu não sei responder. Eu só sei meu nome, que é Ricardo. Sou um paladino. Tô tentando voltar ao normal. É o típico background do... Eu não lembro de nada do meu passado. Não, eu lembro de bastante coisa do meu passado. Mas... Mas algumas você bloqueou. É, algumas eu preferi esquecer. E tô tentando aí voltar pro caminho da luz, né? Porque tá difícil. As coisas estão... A minha volta só tá acontecendo. Você tá melhorando. Dessa vez você não deixou ninguém matar a mulher, pensa só. É. Não disse ela amarrada, pois. Mas carregou ela amarrada por aí, por um tempo. Pois é. Beleza. Posso ir? Por favor. Carlos. Eu sou Jair, eu jogo com o Carlos, eu sou um clérigo de Jesus, necromático. As pessoas não acreditam que eu sou clérigo de Jesus. Vamos conversar uma coisa ali. No negócio do Carlos, se vocês verem, só tem um... Só tem neutro, não tem o resto. O Carlos é o cara mais dissimulado que tem. Como assim mais dissimulado? O Carlos é um cara de gente boa e ele nem é neutro. Ele nem é neutro. Ele é tão dissimulado que ele se dissimula da própria tendência. Não, na verdade fui eu que escondi a tendência dele mesmo. Mas agora que o gato já subiu no telhado... O Carlos é leal. E bom, obviamente. Ele é leal. Vamos ficar nisso. Ele é leal. Ele é bem leal. Ele é leal a ele mesmo, né? Não, não, ele realmente de fato é leal. Vamos ficar nesse ponto aí que ele é leal. Ele segue os princípios dele. Ele tá aí porque ele foi procurar alguma coisa e parece que ele encontrou essa coisa que ele foi procurar. Ou ele acredita que encontrou. Pelo menos ele acredita que ele encontrou. Ele pode estar redondamente enganado. Gravi, tudo bom? Aconteceu alguns problemas ali. ele acabou acertando um choque no clérigo. Ah, ele tinha esquecido. Esquecido. Fica da puta. Na tentativa de um estímulo. Ele acertou muito. Ele podia ter feito tanta coisa pra dar uma desviadinha. Ele foi lá e pá na cara. Tirou 33 pontos de vida do clérigo. Tipo, eu acertei três pessoas. Só um peroneado. Esse um falhou no teste. Os outros passaram. Nossa, eu tô indo quase. Ai, ai. Beleza. É, Vanessa, né? Faltou a Vanessa. Oi. Ai, que linda. Ai. Meu Deus. Eu já posso falar? Tá noção? Oi, gente. Eu sou a Vanessa. Ou a DartB aqui no chat. Eu jogo com a Elizabeth. Mais conhecida como Liz. Eu nem sei mais onde a gente tá. Porque a gente começou a aventura de uma forma louca. E foi desenvolvendo. E uma coisa foi acontecendo. E foi uma corrida maluca. Até a gente conseguir chegar onde a gente tá aí. Neste ponto maravilhoso da aventura. Eu espero que vocês gostem. Se vocês perderem algum episódio. Eventualmente estarão no YouTube. No canal do Dragões do Sol Negro. Então. Tá possível que o começo da temporada não tenha. Pode ser que a gente faz alguma coisa. Se inscreve. Se lá, grava alguma coisa. Contando resumir. Mas ali pra frente acho que vai ter, né, Ray? Por quê? Os vídeos na nossa mesa. A partir de quando o Jean entra. A gente tá tentando editar. Porque eu tentei passar os vídeos pro Jean pra ele editar. Mas ele não consegue baixar. Tá tendo uma leve dificuldade. Dificuldade técnica. Porque eu salvei muito grande. É. E... Cada vídeo tem 3 dicas. É muito papo. Mas, enfim. Acompanhe aí. Se você tá chegando agora. Se você não quiser perder um pouquinho. Mas dá pra entender. E qualquer dúvida vocês mandem aí no chat. A gente responde. É, e agora encerrou um arco também, né? Estamos começando um novo arco. Então, é isso aí, galera. É isso. Espero que vocês gostem bastante. Beleza. Deixa eu botar pra tela. É, meus hitpões são antigos, hein? Ai, gente. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu posar um momento aqui. Ih, gente. Tem um dravi aqui na minha... Que da hora. É? Ai, pronto. Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu relembrar aqui a vocês um momento. É, sabe essa imagem que a gente comprou do moço que desenhou? Então, era a caverna. Acabou. Como assim? Era essa a caverna. Essa imagem que vocês estão vendo na Twitch agora. Que foram os quatro jogadores originais. Os três jogadores originais. Três. É... Que a gente superou agora. A gente libertou a rainha dos dragões, né? Aquela que se lembra na caverna. É isso aí. Vai, galera. Foda. Mas a gente ainda tem os nossos personagens. A gente não pode morrer. Ficou a pelo. É, isso a gente vê depois. Ei! Não, espera. Eu vou abrir aqui o... Essa parte a gente conversa mais tarde. E morrer é ruim. Ah, tá escondeu isso. Ah, eu ia comentar uma coisa. Tem um Ogigi na frente do Juliano. Na câmera. Ah! Tem que tirar o Ogigi. Que o Jogi tá com a câmera. Ai, 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 ai. Nossa! Ai, que delícia! Ai, que delícia! Vem todo mundo deitar na minha cama comigo. Ai, que delícia! O quê, galera? Vocês estão no acampamento. A Elizabeth faz sinal pra vocês entrarem e avisa, assim, tipo, ah, a gente tem que falar com o Barrabás ali no centro do acampamento. E vocês olham em volta e vocês percebem que realmente, de fato, parece ser um acampamento de refugiados. Existem... Existem não. Tem muitas pessoas ali que não parecem bem. Tem gente cega. Tem naquele nível de gente torturada que vocês encontraram na dungeon, né? Então vocês veem umas pessoas... É... Mal mesmo. Tipo, gente sem olho. Com o fundo, o olho queimado. O fundo dos olhos. Gente com um braço a mais, meio que implantado. Alguns são difíceis de olhar, assim. Pessoal muito doente. Algumas pessoas muito magras. Algumas pessoas muito mal. Algumas pessoas com, sei lá, um lado do rosto sem pele. E vocês vão andando por ali, assim, tem algumas pessoas que estão melhores. Que ainda parecem um pouco esquisitas, mas elas estão melhores. Elas estão cuidando do resto do pessoal. Tem homens. Nenhuma mulher. Só homens. Que parecem humanos, né? Eles estão andando por entre o acampamento. E eles parecem uma espécie de guarda. Um ou outro ajudam os feridos mais graves. São todos homens. Todos estão usando armadura. Armadura média. Um misto de couro com chain mail, assim. Todos com espadas longas. Todos eles, assim, são bem humanos e bem autoritários. Mas eles são bem humanos de um jeito um pouco... Pouco humano. Sabe, imagina se alguém descrevesse exatamente o que é um humano. E mostrasse uma foto, assim. É assim. E aí, essas pessoas tentassem reproduzir o que é um humano a partir da descrição e dessa foto. Então, é isso. Eles têm o físico, mas o comportamento é um pouco estranho. Eles hesitam um pouco demais em tocar as pessoas. É esquisito. Dá pra notar que eles não são pessoas certas. São um pouco errados. Mas eles não parecem maus. É... Tá pegando fogo? É a luz. É a luz. Leandro usou algo muito interessante hoje. Tá pegando fogo, amigo. Porque a primeira é, tipo, a Ray com o canal dela. Agora vai estar pegando fogo na janela. Tá? Ah, que susto. O pior é que às vezes pega fogo ali no morro quando botam fogo no negócio. É que eu moro de frente para um morro bem grande. E o meu... A tristeza da minha vida é que não está escrito todo mundo trans embaixo desse se organizar direitinho aqui. Mas não, ó. Tá tudo bem na minha janela. É... Vocês veem isso. É... São... Não parecem malignos. Inclusive, eles estão ajudando as pessoas. E eles parecem... É... Elizabeth logo nota... É... Vigias em alguns pontos do acampamento, pelas árvores, assim. É... Vocês vão andando e lá no centro, assim, tem uma fogueira. Nessa fogueira tem um... O que parece ser um homem mais velho, sentado de pé. Ele tem barba grisalha grande. Vocês veem de longe, assim. Parece ser um homem, né? E tem dois outros... Dois outros homens mais novos. Estão de braço cruzado, assim. Tipo, com cara de mal. Dois desses homens esquisitos. É. Só que eles estão circulando um grupo de aventureiros. É... Dentro desse grupo... Nesse grupo tem um tiflin. E vocês imediatamente já acham... Já... Ver um tiflin pra vocês agora é uma coisa, assim, tipo... Puta que pariu. Então, nesse grupo tem um tiflin. E ele... Ele parece estar argumentando e brigando e reclamando e gesticulando enfaticamente. Ele tá usando... É... Uma roupa... Que... Super rasgada. E ele parece muito irritado. É... Ao lado tem um... Vocês olham a primeira vez... Vocês nunca viram esse tipo de criatura... Mentira. O Charlie já viu esse tipo de criatura antes. O Ricardo já viu. Eles são muito comuns nas terras dos tiflis. É... E ele sabe, inclusive, o que é. Um tabaxi. Vocês três... Vem um gato... Vocês três... Vem um gato... Magrelo... Muito alto... Amarelo... É... E ele, tipo... Batucando o pé, assim... Super impaciente. Do outro lado do tiflin... Meio confuso... Olhando em volta como se estivesse procurando alguém... Tem um humano... Muito gordo. Que também parece muito forte. E eles estão... Só eles estão esperando enquanto o tiflin discute e briga. É um gato. Eu sei porque você entendeu um gado. Dravi. Mas é um gato. É um tabaxi. É... É isso que vocês têm. Morte e mortalidade. É... Pode falar. Tô parada. É... Quantas pessoas mais ou menos, assim, tem no acampamento? Só pra, tipo, ter um... 70 pessoas, mais ou menos. Ah, só pra ter uma noção do tamanho. E 50 feridos, uns 20... É maior do que essa foto aí, né? Na verdade. Sim, é. Não, a foto é meramente ilustrativa. Isso. Hum... Eu vejo algum orc, por acaso, assim? Nenhum orc. É, nunca tem. Não. Inclusive, os prisioneiros não olham assustados pra você. E os caras... Os humanos estão cagando. Os que não... Oi, aconteceu alguma coisa. Ai, meu Deus. Tia Rubi Paiva. Obrigada pelo... Fólo. Por seguir o canal, né? Por seguir o canal. Obrigada. Eu tô resolvendo... Eu já chego no Barrabás. Barrabás, não é? Que nome. Você vai interromper o bate-papo? É, eu vou junto. Não, mas eu chego ali do lado, tipo, cruzo os braços assim e aguardo. Só um segundo, só um segundo que eu tô copiando. Sabe quando a presença da pessoa incomoda tanto que eu tenho que parar de... É isso. Eu tô em toda a majestade do último hunt. Eu fico olhando a discussão, tipo, com interesse acadêmico. Desculpa, o Tiflin não é vermelho. O Tiflin é, assim, é marrom. Mas é um Tiflin ainda assim, claramente. Eu tô mais olhando pro Tiflin do que pros outros, assim, Tiflin. Sim. Aquela cara de... Que porra é essa que tá acontecendo aqui? É... Por que que a gente veio falar com esse cara mesmo? Ah, é porque a gente quer ir pra cidade. Isso, isso, isso. A gente quer sair da ilha porque a gente quer ficar porra de um dia. É, sim. Tá certo. Só um segundo, só um segundo. Tô me esperando. Eu tô só jogando... Eu vou jogar as imagens que eu não tinha botado desses três que vocês encontraram. Tá. A discussão tá tão boa que a gente tá esperando mesmo. Ah, valeu. Eu vou, nossa, eu tô com a vida cheia. Por que eu tô com a vida cheia? A gente se curou. A gente se curou. Não, mas o Pema tomei 33 de dano no rapo. Você se curou. Eu acho que eu usei hit dice. Vocês tiveram um descanso curto e vocês... Você se curou. Isso. Ah, não. Peraí que... É que eu não tinha diminuído os hit dice. Ô, caralho. Tá foda, gente. Eu, tipo, a gente tá meio que ouvindo a conversa e, assim, gostaria de saber o que eles estão conversando, se possível. Se eles não pararam de discutir quando a gente chegou perto. Eles não param de discutir quando você chega perto e ele começa... E vocês ouvem que o Tiflin tem um sotaque forte. E ele tá falando... Ele tá falando... Mas é um absurdo esse preconceito contra os Tiflins. Nem todo Tiflin é assim. Blá, 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 blá. É isso. E discutindo nesse nível. E aí o cara... Puta, que pariu, gente. Eu abri o negócio errado. Só um segundo. Bá, blá. E aí ele vira e fala... Mas nem todo Tiflin é assim. É um absurdo esse tratamento. O que vocês vão fazer? Odiar todos os Tiflins pra sempre? Vão começar a ensinar as crianças agora que não podem mais falar com o Tiflin? E o Barba intervém e fala assim... Não, mas repare, estamos numa situação muito difícil aqui. Essas pessoas estavam presas. A gente tá com medo de um novo ataque. E aí ele vira e fala assim... Que ataque? Eu não encontrei nenhum outro Tiflin aqui até agora. Só que eu entrei humanos atacando. O tempo inteiro estou sendo atacado por humanos. A gente encontrou vários Tiflins. Você intervém... Intervém. Você intervém com a gente que encontrou vários Tiflins. Ele dá um pulo e olha pra você. Peraí que eu tô botando ele aqui. Estou botando ele aqui. E eu estou botando ele aqui. Pra mim não tem mais música, não. É, mas... Pra gente às vezes para a música. Pelo menos na última... É por causa do som, do volume. Bonitão esse Tiflin. Bonitão esse Tiflin, né? É, eu não tô... Meu Deus, Lins. Segurem as pepecas. Não. Nossa, esse é o Barrabás? Não, esse é o humano. O humano. Esse é o humano gordo, não, né? É, porque... Essa foto é de quando ele era magro. Ah, tá. Essa foto foi... É a projeção dele pós-bariátrica. E academia? Só me veio uma pessoa à mente. Depois dessa. Depois da palavra bariátrica, né? Não, não, não. Não é uma pessoa. É... Vanessa, como é que é o nome do ajudante da... Da Mulher Lagarto, do Doctor Who? Aquele... Aquele E.T.zinho. Capitão alguma coisa? Sim. O Batata lá? O Sontaron? Isso. Sontaron! É isso. Essa é a raça. Obrigada. Era isso que eu queria lembrar. Depois a gente conversa sobre isso. É... Ok. Cheio! Cheio! Perdi a referência. Perdeu, mas depois eu passo. Perdiu, mas... É... Ele vira... O Tiflin vira de um pulo pra você. O gato... A Elisabeth reparou nisso também. O gato, ele não se surpreendeu. Ele sequer levou um susto. E ele sequer se virou. Ele tá sabendo que vocês estão ali e tá com atenção ali. Sim. Ele sabe o que está acontecendo. É... Faça um teste de Perception pra mim, só pra eu saber se você reparou numa coisa, Vanessa. Ah, Vanessa? Faça vocês também. Tá. Faça... É... Faça a Vanessa. Vanessa, não. Vou dizer, yes. É que a gente tem que aproveitar que tem mais oito em Perception agora, né? Eu quase rolhei em... Uma performance. O outro não... E nós... O rei, coiote, muda seu nome no chat. E Vanessa também. Muda pra Elisabeth, por favor. Ah, desculpa. É... O... O Carlos... Caraca, gente, é só... É... Desculpa. Fiquei doida. O Carlos, ele... Ele... Tá muito, assim, tipo... Um tiflin? Eu já vi um tiflin em algum lugar. Eu tenho certeza que eu vi um tiflin. Caraca, eu não sabia que tinha tiflin marrom. É... É assim que o Carlos tá. Ele tá tipo... Nossa, um tiflin marrom. Todos os que você viu até agora eram vermelhos. É só isso que eu estava pensando mesmo. Faz sentido. O Gigi repara em uma coisa. Portal. O gato e o mano gordinho estão afastados. Porque eles não conseguem se aproximar mais. E você sente emanando das armas penduradas neles, né? É... Um... Tem um... Na verdade, tem um... Meio que um cabo de uma arma na cintura do... Sem a lâmina, né? Na cintura do... Do gato. E um... E um machado. De... De batalha. Na... Pendurado na cintura do humano. E... E assim... Essas duas armas, elas emanam uma sensação nítida de ódio e raiva. E essa sensação entra muito em sintonia com o que tem dentro de você. É tipo um... Um... Um ódio uma pela outra. As armas são antagônicas. Elas são antagônicas. O gato e o gordinho. Do gato e do gordinho. Tá. Só deixa eu te expressar uma coisa. Eles não conseguem chegar perto um do outro ou do círculo. Tá bom. Porque as armas se odeiam. E você sente isso vindo. Porque quando... Tipo assim... Uma hora... E você repara nisso. Porque sei lá... Um vira, o outro vira. A arma, ela faz um movimento pouco natural. Tipo um magnetismo. É. Tipo um imã se expulsando. Tá. Ok. Uma delas. O machado, né? A outra não faz movimento nenhum. Você repara. E você repara que emana... Tipo assim... É isso. Você tem essa percepção mística de alguma coisa dentro de você. Essa coisa que tá dentro de você. Sei. Essa entidade presa dentro de você. Ela sabe daquilo. Ela percebe aquilo. Ela nota aquilo. E ela aponta aquilo pra você. Uma última coisa. Ela simplesmente nota... Ou ela é atraída por aquilo? Ela nota e ela compartilha... Tá. Do desprezo... Pelo machado. Hum... Ok. Fiquei com um pouquinho de medo agora. Fiquei com um pouquinho de medo agora. Eu fiz umas armas bem escrutinhas. É. É. Beleza. Segura essa aí. O anjo que levou a do Carlos. É. Eu quero a minha espada. Devolve a minha espada. Não é. Ah, é. O anjo que levou a do Carlos tá ali sentado junto com o Barrabás. É verdade. Você já vai virar no meio dessa conversa. Você vai virar e falar assim. Eu quero a minha espada. Devolve a minha espada. Não, eu tô vivendo a conversa. Eu tô parando no... Ele já tá fixado no Tifling. Não, você tá fixado no Tifling moreno alto, bonito e sensual. Você tá assim. Hum, esse Tifling, hein? Dá pra perder uns minutinhos. Caraca, dá pra perder a inocência. Acho que alguém vai cair hoje e não é o Ricardo, hein? Que isso? Vai cair na luxúria. Uh, ganhei. Vai cair... Literalmente, né? Só um segundo. Caralho. O Tifling vira, olha pra você irritado assim e fala Quem é você? Ah, eu vi vocês. Você viu a gente onde? Lá dentro. Então, você é o Tifling que tava dentro daquela masmorra? Não, 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 não. Compreendo uma coisa. Eu estava dentro daquela prisão com meus companheiros para cumprir uma missão que o povo... Como eu tô tentando explicar, cumprir uma missão para o... Porque aquele povo peixe... E compreenda. Nós encontramos mais cedo umas pessoas que tinham... Na verdade, elas não eram pessoas. Elas tinham umas cabeças de peixe. E a gente começou a... E aí o gato faz benção de falar alguma coisa e fala... Não, 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 Aziz, deixa eu explicar. A gente encontrou isso e... E numa praia ali perto... E elas pediram pra gente acabar com os elementais que tinham dentro da prisão. E nós fizemos esse acordo porque estávamos amaldiçoados, mas não estamos mais. É isso. E então estávamos lá dentro quando vimos vocês pelas câmeras. O Carlos levanta a mão, olha pra ele e fala... E por que você é marrom? Ora, existem tifles de todas as cores. Isso é uma pergunta... Por que você é branco, por exemplo? Reação de anime, né? Todo mundo cai. O gato vira e fala assim... Realmente... Por que você é marrom? Eu achei que todos os chiflings fossem vermelhos. Eu nunca tinha pensado nisso. A gente só encontrou chifling vermelho. Você é diferente? Você veio de... Entre os chiflings você não é aceito na sociedade? E o chifling suspira. Eu vou ignorar essa pergunta. O importante é que vocês não pareciam bem quando eu vi vocês. A gente não pareciam bem em muitos motivos. Exato. A questão não é essa. A questão... Colega. Como é seu nome? É. Me perdoe a falta de educação. Eu não sou... Ele fala a língua com um sotaque muito forte. Eu me chamo Siegfried. Siegfried é um bom nome de chifling. Por que eu acaso... Siegfried é um puta nome de chifling. O Carlos dava a mão no rosto e falava assim... Tem uma... Não. Siegfried. Siegfried Marx. Chameu o nome. Nossa senhora. É. Bonita. Pior que é. Mas não é vermelho. É. E o gato se enfia na frente. Eu sou o Razit. Vim de muito longe. É um prazer conhecê-la, senhora. Ele já vira para a Elizabeth assim oferecendo e faz uma mesura. Uma pata. Ele também usa duas rapiers. Ui. Eu já comprei... Faço um cumprimento diferenciado de Ladino. Ele responde... Quando você faz o seu cumprimento diferenciado nos sinais de Ladino, os olhos dele parecem brilhar e ele responde no mesmo... Eles ficam lá... Enquanto eles estão lá fazendo o parara-para, né? Com a boleta. Termina com... Parara-para-para-para-para-para-para. Parara-para-para. Bate, rebate. Bicho que bate, mas não bate. Termina com uma giradinha e um hi-fi. Ai, caramba. Ai, caramba. 15 minutos depois, todo mundo olhando assim... Tá todo mundo assim, tipo... Isso é meio contraproducente. O aprendo de Ladino, ele é secreto. Não porque ele é oculto, mas é porque ele é tão escalafobético que ninguém consegue acompanhar. Que ninguém consegue. Tão difícil também, mas muito rápido. Envolve duas piruetas e, pelo menos uma vez, eles imitam a Magalhães. Pelo menos uma vez. Ficou conversando com alguém no meu hierarquia dentro da Gilda, pelo menos três vezes, né? Ai, peraí que eu chorei nos meus óculos. Aquilo devem ser muito loucas. Imagina, são 200 de Senhor dos Anéis quando eles vão fazer aquela reunião e aí passa, sei lá, 5 horas e eles só cumprimentaram todo mundo. Eles não fizeram a chamada. Existem lendas dizendo que o chefe da Vila dos Anéis é definido no campeonato de imitação de galinha. O que o Marroco invade os soldados e invadem pra matar e eles estão lá ainda, né? Só o segundo que o Felipe deixou todas as portas abertas. Sabe a reação de Camelot em... No Monty Python, sabe? É, melhor não. A última cena é a Elis jogando um novelo de lã pro Tabax. O Tabax, ele puxa um novelo de lã, aí ele pega as duas rapiers e começa a tricotar. Passa uma meia e ele te devolve. Passa uma meia e ele te dá de presente. Só do pé direito, tá escrito ainda. É um sinal de respeito. É. Se ele fizesse uma luta de saber que era mulher. Aí eu sou um ladino livre. Eu tenho uma amiga que ela fazia isso com o marido dela. Quando o marido dela tava enchendo o saco, ela jogava uma meia e falou, Toma, você é um elfo livre. Vai embora. Ai, ai. Acho maravilhoso a ideia de estar ali. Você tá amutada. Nossa, que mulher sensual. Alguém falou que é assim sem óculos? Eu sou assim sem óculos. Sensual. Olha os olhos de ressaca. Ok. É assim que é no oblico e dissimulada. Ok. Então, enquanto eles ficam lá, vocês... Eu falo assim, ok, seu discurso é muito bonito, politicamente correto. Até crível se a gente não tivesse passado, sei lá, semanas. Eu vivo assim, tipo... Não sei quanto tempo a gente passou. Quatro e cinco dias. Enfim, vai parecer muito mais. Meu coração foram semanas. Você passou duas semanas e cinco dias. Sendo perseguidos e torturados por Tiflis. E com certeza nós não éramos elementais. Assim, mestres, mestre, raíssa, mestre falando, vocês não foram perseguidos e torturados por Tiflis? Eu fui perseguido e quase torturado. Ah, você foi, é verdade. O Alvin tá onde também, inclusive? Desmaiado. E o Alvin no ombro. Ela entregou ele pro Gigi. É. O Gigi tá tentando ter a seriedade, entendeu? Com o Hal, assim, desmaiado. Na verdade, ele tava... Foi um movimento muito natural. Quando ele tava conversando, aí a Liz deu o Alvin. Tipo, ele pegou e continuou falando, sabe? O Siegfried vira e fala, é... Portal. Nossa, ele falou isso. Estranho. O Siegfried vira e fala, ah, nós fomos perseguidos e torturados por humanos. E parece que até agora estamos presos nessa ilha por causa dos humanos. E não é por isso que a gente desconfia de todos que aparecem. Ah. Eu entendo a sua indignação. Todos os tiflis devem ser errados, mas... Com certeza eu sei que os outros são e vocês estão trabalhando para os outros. Você disse que... Os outros? Os homens com cabeça de peixe. Esse é o nome deles? Na falta de um melhor. Essa é a ilha dos outros e eles são os outros. Você disse que vocês viram a gente por câmeras. Qual idioma que você leu nos controles? Eu não li nada, não. Eu... Siegfried vira e fala. Nós lemos em tifling, sim, nós entendemos que havia influência dos tiflings, mas não encontramos nenhum guarda tifling. Quem que falou aí? O tifling falou que não encontrou guarda tifling? Estranho. Ele parece estar mentindo. Faz um teste de... Insight. Faz um teste de insight. Se eu tirar outro 1 eu peço... Foi um beijo. Foi um beijo. Carlos, esse tifling moreno é muito difícil de ler, assim. Você não consegue... Você não... Assim, eu tento trocar os prejeitos e a única coisa que eu reparo é que a pele dele é barron. E eu falo e tipo... Mas tá certo, eu tenho certeza que eu nunca vi um tifling... Mas bom, eu já vi muitos tifling. Eu vou mandar um whisper para a dona Vanessa. Aparece na live, tá? Se você quiser mandar pelo vici, fica à vontade. Não tá aparecendo na live. Aparece quando você manda o whisper, aparece na live. Ah não, eu tava mandando pelo vici, desculpa. Ah, tá bom, tá bom. Por dois pontinhos eu não recebo isso, era isso mesmo. É isso mesmo. O Gigi e o Ricardo, ele não parecem estar mentindo. Deixa eu ver se eu posso roubar aqui um negócio. Caralho, não posso. Então eu não posso. Deu chiquei. Ele não parece estar mentindo. Ele realmente não encontrou nenhum tifling lá dentro. E ele realmente parece ter visto vocês pela câmera. Tipo, ele tá sendo honesto. Não que o Jean saiba, que o Carlos saiba. Mas ele tá sendo honesto. O Carlos tá apaixonadinho. O Carlos tá apaixonadinho. Em todos esses... Quantos anos você tem, Carlos? 742. Em todos esses 742 anos, Carlos nunca viu um tifling marrom. Em todos os 742 anos. Nessa indústria vital, acho que é primeiramente que isso me acontece. Eu paro de olho e falo em todos os 742 anos que eu ando por aqui. Eu nunca vi um tifling marrom. Você falou em ser mais alto? Eu falei assim. O tifling olha pra você assim. Todo mundo olha pra ele. Ele pisca e fala assim. O senhor está bem conservado para a idade. Porra. Posso lhe perguntar qual o seu segredo? Aí tipo, quando ele fala isso, eu olho e falo. Não. Não. Certo. Ele aceitou. Ele aceitou. Tá, enquanto eles estão papeando eu... Dammit! Oh, Dammit! 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 Foi de propósito. Eu vi nos olhos de ela. Aí o Lia falou assim. Vou deixar a Vanessa abrir a boca assim. E encher de vontade. Eu não sei como é que a Ray consegue tomar uma garrafa de vinho. Tipo, eu tomei duas taças e já estou aqui breaco. Mito, nem tomei duas taças. Tipo, uma e meia. Uma e meia taça, né? É, então começa assim. Se você tomar todo um dia da semana certinho, uma hora... Exatamente. Eu acho que isso aqui não, Mito. Vai demorar um tempão pra você pegar uma cirrosa dentro de uma garrafa de vinho. Por dia. Eu não sei se ela tem pão. Ah, é mais do que eu tô pegando de ver, então. Então tá. Então tá. E você que acha? Vamos bater um papo depois da live. É, sim. Uma help line. A gente tá aqui, a gente tá junto. Não, não. Mesmo o Ray. Não, não. Espera a gente querer falar e vai embora. É isso. Ai, ai. Agora conta, pai. O que ela mandou pra você? Qual é, velho? Qual é, velho? Se é 10, se é 10. Carceria. Ó. Eu tenho mais arma pra fazer pra tu. Estawar. 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 de comer resumo agora pra vocês por favor não contem estão mandando no grupo de segunda sem Array inclusive que o pessoal do chat quiser participar, vamos ver porque a gente basicamente fala uma Array é um exercício diário inclusive o Takeshi não está aqui, saudades é verdade, será que aconteceu uma coisa que está preocupada com Takeshi a gente chegou atrasado mesmo foi isso, a gente chegou atrasado ele chegou na hora eu lembro que o Takeshi disse que da última vez o tweet dele estava zoado ele não estava recebendo notificação voltei beleza, enquanto eles estão papiando o que você acha que é participar passivamente? é que a gente revelou que a gente tem um grupo sem você no whatsapp a gente só fala na loja a cara não o que? um grupo pra falar mal de você o que? é verdade? a gente não fala ali no grupo nosso direito o que é que está criado? meu deus meu deus meu deus a gente passou basicamente final de semana falando de quão estreia eu to com o cabelo não, isso eu duvido não, isso eu duvido estava indo bem estava indo bem mas aí ele resolveu mentir mentir na verdade é esse bilhete a gente não está falando verdade a gente só precisa estar falando mal e por que que vocês enfiaram o torigue no meio do grupo de vocês? o que? o torigue? o torigue? a gente convidou para quem está assistindo para participar para falar mal de você também é, mas o torigue está ali? não o torigue nem está aqui foi o Bravi que falou eu juro que eu ouvi o torigue às vezes a gente vem do até louca do grupo é, porque não tem anão nessa aventura minha mãe está me chamando ali, Salvador vamos lá continuando, agora que resolvi ali, desculpa então, enquanto eles estão distraindo o Tiflin marrom e o Carlos está chavecando o Tiflin marrom você tem alguma coisa para contar? o cara, o homem não se apresentou o Mano não se apresentou e ele está quieto e ele está olhando em volta assim, tipo, procurando alguém o Mano gordinho? o Gordão ou o Velho? o Mano gordinho ele não se apresentou e ele nem está prestando atenção na conversa o Velho está olhando para vocês assim, com um leve interesse mas ele está quieto enquanto eles estão papiando ali eu puxo o Tiflin, o Tiflin, o Tabaxi meio de lado como quem não quer nada, assim falou, você me dá honra de testar as suas habilidades tomaram café tomaram desculpa de quente e eu estou conversando o Ricardo está conversando e ele só escuta isso o Ricardo está conversando você me dá honra de testar as suas habilidades ali naquela moita oi? a moita foi ele que completou a moita a linduna aquela moita foi o que o cérebro do Ricardo completou eu acho que o nome dessa live ia ser verdade ou consequência já foi consequência ele olha para você assim ele olha para o Tiflin mais tarde ok ok, 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 ok mais tarde, mais tarde de noite, talvez? sim ok, ok só piora depois que o Tiflin fala que ele ele falou isso na linguagem dos ladrões para você, inclusive o Tiflin falou que viu ou seja, ele me desculpa ele pintou uma galinha para ele sonhante cara, eu pensei embora que os ladrões ainda é essa, velho é brincadeira não, é para mim é tipo o cara imitando uma galinha para mim o cara, sei lá passou a mão na orelha deu uma piscada com o olho direito mexeu na arma tudo bem, tudo bem ele passou a mão na orelha piscou para você com o olho direito e fez um senão deu uma banada no rabo não sei e ele fez um sinal um sinal de daqui a algumas horas mas para todos os outros ele imitou uma galinha eu sei, é que ele fez tão rápido que todos os movimentos somados parecia ele fazendo esse cara não tem problema é um tabaco se encontrando uma galinha cena não, não, não isso não é que no reino dos homens de peixe sabe que eu não mordei a cabeça nele ai, ai alguém está falando que um dia desse comprou uma vantagem para mim na mesa do X mas eu usei lá na mesa do X ele comprou uma inspiração dessa mesa na mesa do X ai pode agora o X deixou que legal vocês podem comprar a inspiração aqui também tá é só entrar e comprar a inspiração e alguém me avisa exclamação loja e ai vocês avisam exclamação loja o outro o X o X do medo que vai comprar fala comigo primeiro e ai quando comprar avisa para quem é a inspiração é isso vamos lá e ai eu falo ai eu viro para o senhor Barrabás senhor Barrabás eu sou Elizabeth ai deixa ele terminar o que ele estava falando então que eu acho que ele estava na cena ainda estava na cena estava na cena tá é porque o Tiflin falou assim ah eu não vi nenhum Tiflin na Dungeon eu vi vocês pela TV e eu como você saiu daquele lugar sem ver nenhum Tiflin que lugar estava tipo cheio de Tiflins a praia está cheia de Tiflins ah talvez eles bom a gente foi lá cumpriu uma missão e cumprimos de fato e pouco depois é talvez por culpa da missão não sei acho que não mas pouco depois o alarme começou a soar e a gente como a gente saiu por onde a gente tinha entrado e era de noite e a gente saiu rápido mas se você entrou com o Tiflins como é que você não viu nenhum Tiflin eu não entrei com o Tiflins ah vocês a gente entrou com com os outros esses que vocês chamam de outros esses que é a gente eu e meus companheiros Razid e Alexandre Alejandre eu nunca sei falar Alejandre 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 é isso que eu faço todas as vezes que eu estou mostrando essa vida agora agora é que não estava batendo a história na cabeça do Juliano entendeu hoje tinha acreditado mas o Juliano estava meio O que é isso constrangedor? Ah, desculpa, fui lá com os meus amigos Mas nós entramos pela entrada Principal, era feriado Segundo esses Outros que vocês chamam Era feriado e eles não estariam lá E de fato não estavam, não encontramos nenhum guarda Mentira Encontramos um guarda humano Mas ele deve estar lá ainda Talvez, amarrado em cima da cama Digo, perdão, perdão Com as roupas Eu olho assim pro Gigi Levo a mão na cabeça e falo assim Creio que não Acho que a reação de vocês é muito Diz muita coisa sobre O tipo de coisa que vocês fizeram Já volto lá Nós fizemos o que era necessário Claro, claro Mas nós não matamos ninguém Exceto um ele... Nem um... Matamos uma mulher Mas ela não parecia humana também Como ela era? Cinza Com cabelos... De cobra? De cobra? Não, não, não Uma mulher que gritava loucamente Não, não Ela controlava uma maquininha que voava Nessa máquina disparava tiros em vocês? Disparava tiros em nós Sim, 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 sim O que? Oi? Não, eu tô... Não, eu tô... Mas é... Não, então Nós lutamos contra uma mulher Mas o que encontramos foram criaturas Muitas criaturas Tinham uns cachorros assustadores De duas cabeças Encontramos salamandras Encontramos Uma criatura estranha Que não parava no lugar E ela ofereceu uns anéis Pra gente soltar Mas claro que não aceitamos Porque não fazemos pactos Com criaturas estranhas Nem todo tipling faz pacto Com criaturas estranhas Vocês fizeram um acordo Com um bando de homens Com cabeça de peixe Pra soltar um monte de elemental Não, 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 não Nós fizemos este acordo Porque estávamos Talvez ainda estejamos Sofrendo de uma maldição Maldição do que? Nós encontramos alguns itens Perceba Encontramos alguns itens Numa praia? E vocês não conseguiam mais sair desse local? Nós conseguíamos Mas a criatura nos falou Que os itens estavam amaldiçoados E eram itens muito interessantes Então gostamos dos itens E decidimos ficar com eles Mas fizemos isso Só um detalhe Que todos estamos esquecendo de compartilhar Parece que essa ilha aqui vai explodir Eu não sei se vocês notaram Um aumento na temperatura Notamos um grande aumento na temperatura É, então O meu colega aqui disse Que isso aqui é um Eu não sei como vocês humanos vivem desse jeito É um bucão? Como é que é o nome disso? Bucão? Eu que falei que é bucão Tipo uma boca grande? Foi você Não, vulcão é uma montanha de fogo Montanha de fogo? Isso, vulcão É, o fogo sai de vista da montanha Nessa hora o cara que é obviamente O barrabás ele piga a rei assim Ele fala Não tem vulcões nessa ilha Ele falou com muita propriedade, né? Ele falou com muita propriedade Aí eu olho e sinto o barrabás Mas o vulcão fazia sentido Agora o calor não faz sentido algum É, se vocês se ocuparem de sentir o mundo ao redor de vocês E as presenças Em vez de brigarem e imitarem galinhas É Deixei, deixei da minha aula Vocês vão reparar que há um desequilíbrio Na força Há um desequilíbrio elemental ocorrendo aqui Pelo que entendi Esse tifling que veio aqui brigar comigo Porque as outras pessoas estão olhando pra ele com desconfiança E seus companheiros mataram um elemental de água E pelo que entendi Algumas coisas dentro dessa prisão onde vocês estavam Era controlada com a ajuda de dois elementais Um de água e um? Um E um de fogo Um de água a gente chegou a ver Ele estava bem quando a gente viu ele A gente até ignorou porque ele não conseguiu bater na gente E ele terminou bem, fala o Hazid E ele terminou ótimo Inclusive o Siegfried deu uma pedra preciosa pra ele E que controlava ele E ele foi embora Eu viro pro dia Eu podia jurar que era porque a lava estava Né? Pode ser uma coisa ou outra Minha querida Mas deve ser por influência Agora que não há um elemental de água pra balancear o elemental de fogo Talvez ele esteja se excedendo Faz sentido E vai explodir então É só pra avisar Porque os peixes já estão morrendo Explodir eu acho difícil Mas é provável que tudo aqui morra Temos pouco tempo pra fugir ou pra salvar essa ilha E eu particularmente gostaria muito de salvar essa ilha Vocês parecem muito capazes Mais capazes do que estes prisioneiros Que foram soltos Que temos aqui É... Tem uma cidade Parece do outro lado E parece que há um porto e navios pra gente sair daqui Eu honestamente não gostaria de voltar pra lá Eu esperaria que tudo nesse local queimasse É um local muito maligno Essa cidade tem uma biblioteca Enorme Essa biblioteca de Zuriabner foi criada há muitos e muitos anos Quando ele fala Zuriabner Todo mundo olha pro Carlos Com os olhos assim Uma cabecinha no fundo dele Salve a biblioteca Salve a biblioteca A biblioteca de Zuriabner foi criada há muitos e muitos anos Mas está na mão de Samael agora Certo? Hum... Você conhece Samael? É... Por isso eu queria que tudo aqui queimasse Pra que as merdas que ele tá fazendo Sumissem com isso Samael não... Samael não morre Eu sei E Samael não é o único que tem... É... Vocês não querem se sentar? Ele vira pra vocês Vocês estão de pé assim Ele tá sentado Vocês não querem se sentar? A gente pode conversar um pouco Eu olho pro Siegfried e falo... É... E eu falo em Tiffin É bem normal mesmo Ele olha pra você Ele vira pra vocês E fala assim Eu falo em Tiffin bem arrastado É normal O problema Não é as pessoas me olharem com cara torta O problema É que eu quase fui atacado Na entrada deste acampamento Eu e meus amigos Fomos quase assassinados Um grupo de Tiffin Estão machucando E torturando as pessoas Eu entendi isso Pronto É isso Você entendeu Eles não te mataram Eles são quase Eles são vermelhos O que ele falou? Eles são vermelhos Eu sou marrom Dá pra ver a diferença? Eu... Não... A diferença é mínima Considerando tudo Que essas pessoas passaram Ainda mais considerando Que a maioria Um monte delas Tá cega O Bilu Bilu disse que comprou a inspiração Desbalancearam a feita É por rei coiotes Por rei coiotes Maléu Bilu Muito obrigado É muito legal Deixa eu só avisar Que vocês podem dar inspiração Pra mim também Eu preciso Que tem o que? A perna é maravilhoso Não é contra RPG não é um jogo de competição Só faz os cachorros, bingos e pernas Isso aí Tá vendo? Também tô achando Vamos tirar as pernas agora? Não Não Todo mundo aqui Ninguém é elfo Todo mundo pode Continuar com as pernas Ele tá esperando Se vocês vão se sentar A gente senta Eu tô bem paciente Se eu sentar Eu vou ficar com as minhas pernas O Carlos O Carlos se senta Perto do cara Que pegou a espada Sabe? Com licença Eu gostaria de De reaver um item Que o meu companheiro Te entregou A minha espada A espada forjada No fogo dos infernos? Eu acho que essa sim E você pode me dizer Ela está com barra Mas ele olha você De cima abaixo E fala Eu acho muito interessante Acharia muito interessante Descobrir porque É um humano De setecentos e Quarenta e dois Setecentos e quarenta e dois anos Com o corpinho De setecentos e trinta e dois Tem uma espada Forjada no fogo do inferno No coração de Eu esqueci o nome No coração do X Que eu já vou Dizer quem é Que não é o mestre X 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 Explica muito a coisa Peraí, peraí Vou abrir aqui Vou abrir aqui Bilu comprou a inspiração Para você, Ray E o Juju caiu Ai meu Deus E o Dom caiu Achei, achei, achei Ah, sack Ah, pode fazer um teste de história No coração de sack Pode fazer um teste de história Fazer um teste de história? Pode fazer um teste de história Obrigado É difícil esse teste de história Você não tem o seu... Tá Ai, não tem o meu cúmulo, cara Mas tem outra história Que você diz Esse teste de história Acho que alguém passou do ENEM Mas Sack era um grande demônio Diabo Diabo É um devil Não um demon Né? Leio do inferno Não dói Era um dos senhores do inferno Que comandou um grande exército Na guerra dos humanos contra os elfos E dos chiflings Contra os elfos Aliados aos humanos E Sack foi... Ele sumiu de repente E nunca se soube direito o que aconteceu com ele Mas corre a boca miúda Que ele foi... Ele foi assassinado Por um elfo Os elfos não respeitam ninguém Quando ele pergunta Tipo Eu falo baixinho pra ele Eu lutei ao lado dos humanos Naquela guerra contra os elfos Eu não tenho problema contra isso Assim como os chiflings Então... É... Sack foi muito mais Do que um assassino de elfos É... Eu fui onde eu conheci Ouvi falar dele Então... Não me importa onde a espada Foi forjada Peça pra Barrabas depois Ok Ele vai decidir Ele quem decide as coisas aqui Ele quem vai decidir Se você pode reavê-la ou não Ali tá em pé, tá? Ela tá em paciência Manda de lado todo Esses braços Eu sento do lado O gordinho que tá com o machado Que... Que você odeia Eu sento do lado do gordinho Para tipo... Olhar o machado O gordinho senta despreocupadamente Pega um pedaço de madeira E pega um capim Começa a comer Pega um pedaço de madeira E começa a esculpir uma mula Tá Eu... Eu... Tipo... Tento olhar mais de perto O machado Sem olhar Sem tipo... Dar muita bandeira Entendeu? Faz um teste de... 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 Pode ser um teste de... Tá Faz um teste de... De... Perception E um teste de stealth Tá Perception Porra Nossa senhora Vai o machado É muito tempo com a Liz O machado Ele é claramente Anão Ele é claramente Feito por anões Tá E... E ele tem Você fala anão? Eu acho que eu falo, hein Opa 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 Paulo Paulo Até que fiz Você viu com alguma coisa Esse modo de dizer Se eu não É... Você Você vê umas runas Do cabo E elas estão assim Um pouquinho cobertas Pelo... Pelo... Pelo negócio E tal Mas você consegue ler E a interpretação É muito dupla E pode ser assim Eu me alimento Com a força Dos meus inimigos Ou eu me excito Com a força Dos meus inimigos Parece ser uma piada É um dildo Ou um machado Né? Ou um dildo Xado Ela assim Caralho É no sentido De tipo A força dos meus inimigos Me nutre E aí pode ser Um me nutre No sentido de alimentar Ou um me nutre No sentido sexual Parece ser um duplo Sentidinho Sacaneando Assim É um machado duplo? É... Não Ele é muito bonito Ele é todo de prata E ele tem uma lâmina Grande, enorme Muito bonita Assim Muito afiada Extremamente afiada Extremamente reluzente É o que mais chama a atenção É... A... O... O handle O... O cabo O cabo É... Tá até um pouco Parece muito velho Esse machado Parece ter Muito, muito Muito velho Mas o... E as runas Estão um pouco Escurecidas por dentro Mas o cabo é de prata Tá Tá meio mal cuidado Talvez Não É como se a prata Não tivesse sido polida Por um tempo E aí ela vai ficando Escurecida É isso Nesse sentido Só que ele é todo Car... Cravado E intricado Então tipo assim Dentro fica escuro E fora Onde a mão pega Fica mais polido É... Entendi Tá assim É... Ninguém poliu Esse machado Em muito tempo Mas ele não tá Tipo Um... Fudido Nem nada Ele só tá velho Tá É um... É... Dá pra ver que ele é bem antigo Ok Tá Eu volto minha atenção Pro Barrabás É... O Barrabás Espera todos se sentarem E quando ele vê Que a humana Não vai sentar Ele vira pra... Alguma coisa É... Incomoda? Sim A gente permanecer aqui Enquanto essa terra esquenta E a gente morre Cozido Você não vai morrer Repare Sinta em volta E aí você para Pra reparar E realmente Ali está mais fresco Ali no acampamento Ou no ferro? Ali no acampamento Tá O que que vocês fizeram no lugar? É... É uma magia Que refresca um pouco Entre outras coisas Além de oferecer proteção Ela... Ela segura um pouco a temperatura Pode se sentar Você gostaria de água? Comida? Não Eu sento Sim Do lado do tabax Eu já ouvi falar Essa magia Essa magia É a minha Essa magia É a minha Difícil, hein? Não é uma magia De clérigo Não E mesmo se fosse Não é uma magia Com quem você tem O menor contato Uma magia Assim Parece um pouco difícil Fazer isso Numa área tão grande Tá Ok Inclusive O arcanista ali Também repara E é Você que fez essa magia? Eu e meu Deus Hoje Hoje empreende Porque se tiver Tipo Outro deus Que eu não conheço Qual? O cara Qual? O meu deus Ele 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 é o pai De todos os deuses É Foi ele Ele é o Ele 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 é a junção De deus Do seu deus Orc Do seu deus Paladir E do deus da matéria Não, desculpa E do deus da Vazio 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 Ele é Como assim? Eu não sou Ele é os três Ao mesmo tempo Porque ele não é nenhum Existem muitos deuses E o meu Também é o de vocês Ele tem 999 999 999 Ah Meu deus O Carlos Só leva a mão no cabelo E faz assim Eu gostaria de ter uma conversa com o senhor Mais tarde sobre isso É Somos dois Bom Vamos Vamos falar sobre Sobre o que está acontecendo aqui Vocês conhecem Kizim? Já ouviram falar de Kizim? O Carlos Só bate a mão assim Sabe Tipo Ele Deixa o paninho cair Bate Tipo Quê? Tipo Quê? Já ouviram falar de Kizim? Não sei Depende do dado Você Você fez isso Quando você faz isso Ele olha pra você Levanta a sobrancelha É Eu achei que alguém de 742 anos É 42? É 42 Achei que alguém de 742 anos Fosse saber de Kizim Gente essa música está muito Não estou ouvindo Uma música Deixa eu dar o F5 Não estou ouvindo Não Porque as vezes Tipo O ouvinte dropa a música Sozinho É Não é Eu vou Essa música É tipo A música do Do Sei lá Parece que está rolando Ariel É isso É nesse nível Tá A gente ouviu falar de Kizim Ou nem teste Nem teste Funcionou Só pra saber mesmo Você pode fazer teste Se você quiser Qual ouvinte Você nunca ouviu falar É Não Tipo Ele vai conseguir Mas se você quiser fazer um teste Muito louco Pode ser que você Que é orque Tenha ouvido falar Os outros dois Nunca ouviram falar Ok Opa Just for the sake of it É Quem é F5 Teste de religião História Pra mim tanto faz Na verdade Reli É o mesmo modificador É Então faz religião Não Caramba Caramba Não pode enrolar Depois dessa Não Você nem pode Ah tá Só eu podia Porque eu sou orque É Quem queria Kizim Kizim é um Antes de completar Assim Tipo Dar uma segurada Por acaso Estamos em um plano Que É muito próximo Do plano Da prisão De Kizim Durante essa guerra Muitos anos atrás Kizim Kizim Conseguiu exercer Uma influência No mundo Que foi muito Danosa Nos mundos Nos planos Que foi muito danosa Ele Ele busca um equilíbrio Que é muito Nocivo As coisas são naturalmente Elas se equilibram naturalmente E Kizim queria Equilibrá-las À força Para que ele pudesse participar Mas Kizim Além de seu equilíbrio É o caos Então ele traz Consigo Muita destruição E morte É Aos poucos Durante Os milênios Ele foi Adquirindo seguidores Pessoas que Como vocês Devem saber Eram atraídas Pelas possibilidades Que Uma entidade Sem Sem Amor Pela vida Pode fazer Kizim Tem 13 seguidores Um deles é Samael Esses seguidores Não podem morrer Ele olha pra você O Carlos Esses seguidores Não podem morrer E esses seguidores São Todos Malignos E todos Devem ser eliminados Quando ele fala isso O Carlos Você vira o olho Sabe Tipo O Ojiji Enquanto ele vai falando Tipo Sabe quando A fichinha Entra São todos Malignos E todos Devem ser eliminados Não fazem alianças Ele vai virando lentamente Eles têm Outros propósitos Eles todos Servem a Kizim E buscam Libertá-lo Samael É um dos maiores E mais Chegados Essa versão De Samael Está viva Neste corpo Há quase 400 anos E nós o perseguimos A minha ordem De paladinos O persegue É É A hora que ele Falou Há 400 anos Eu Enquanto A sua fichinha Começou a cair Aí quando ele fala Paladino Ele volta Para o velho A minha ordem De paladinos E persegue Estamos aqui Buscando Um Um dos nossos Gil Ele aponta Para o cara Que vocês salvaram O planar Que vocês salvaram Foi preso Foi aprisionado E Enquanto Numa missão Para a nossa ordem Ele foi aprisionado E A música parou Ele foi aprisionado E Só agora Conseguimos resgatá-lo E ele Sobe nos contar Algumas coisas Que aconteceram Nós temos certeza De que precisamos Eliminar Samael E essa Talvez Seja a vez Que Estejamos Mais perto De eliminá-lo De verdade É muito difícil Matar um seguidor De Kizem Mas nós sabemos Como nós temos Esse segredo O Gigi Ele está Tipo Ouvindo Ele sabe Quando ele está Procurando a Liz Assim Tipo Amiga Mas ela está longe Ela está sentada Ela está sentada Com o gato É Talvez Este seja o momento De eliminar Samael Vocês Humanos Vivem pouco Ele olhou Especificamente Para os dois Do mundo Eu e Sim Vocês Humanos Vivem pouco Então vocês Sabem de pouco E de pouco Vocês precisam saber Todas essas Todas vocês Que são criaturas De vidas breves Não compreendem A magnitude Desse momento E talvez seja Por isso Que vocês estejam Impacientes Para sair daqui Esse calor Não é nada A dor Não é nada É preciso Eliminar Samael E É para isso Que estamos aqui E também Porque Temos que cuidar Dessas Pobres pessoas A gente Precisa Acabar Com a pesquisa Do Samael Acabar Com os Elementais Do Samael Acabar Com o controle Do Samael Sobre os outros Sobre as serpentes E sobre A cidade De Zuriabner E sobretudo Sobre O conhecimento De Zuriabner Ok Depois Depois de Esgotar Isso tudo Impedindo Claro Ele De sair Da ilha Nós podemos Eliminá-lo Quando ele termina De falar O Carlos A rainha das serpentes Foi libertada Provavelmente Ela guiará Suas Seguidoras Para destruir Os outros E assim Se libertarem As outras Serpentes Estão libertas Então Elas guiará As outras Serpentes Como uma Vingança Contra os outros Os outros Moram na terra Eu não sei Como ela vai fazer Ela jurou Que vai destruí-los Talvez Isso Destruir os outros Talvez Seja um erro E talvez Leve muito tempo Segura o metagame Segura o metagame Segura o metagame Destruir os outros Talvez seja um erro E talvez Leve muito mais tempo Do que você imagina É preciso destruir A influência De Samael Sobre os outros O poder Que ele tem Sobre os outros Então talvez Devessemos avisar A serpente Sobre isso Como Eu já não sei A serpente Foi Foi Liberta Sim Por quem Ele Aconteceu alguma coisa Caio 123 Almeida 123 Obrigada pelo Follow Valeu Leomagal É Ele olha Assim Ele Vocês Soltaram a serpente Sim A grande Serpente Sim Parabéns Obrigado A gente Soltou os prisioneiros Soltamos a serpente Esse de vocês Que vocês carregam Ele foi tocado Pelo veneno da serpente Ele aponta Pro Alvin Que tá pendurado No ombro Assim como Eu Ele foi mais tocado Que nós Mas foi bastante Ah vocês sofreram Com veneno da serpente Por isso Essas cicatrizes Elas não vão sarar Seu amigo Tá vivo Tá Ele só não melhora Nem com magia Não sei Quão vivo ele está Ele vira pro Pro Gil E fala E fala Alguma coisa Se é novo Ele Sussurra alguma coisa Pro Gil Gil se levanta E sai Fala É Vocês podem deixá-lo Com o nosso amigo Ele é um Curoteiro especializado Em muitas coisas Sobretudo venenos De dragões O nosso amigo O O O Anjo O O Gil Foi buscar Nosso amigo O anjo Ah É o planar É que na hora Ele faltou a palavra Só veio o anjo Na cabeça Ah Você não sabe Que ele é um planar A gente viu Eles presos com asas E a gente fez um teste Se eu não me engano Você viu o Gil Preso com asas Ah tá Ele entendeu Eu tava falando do Gil Eu acho que o Gil Era o seu modelo Ah tá 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 Não Ele olha pra você assim Não é Não É outro Não é o Gil Ele vai trazer Em breve Tem muitos feridos aqui Bom Se os senhores Os senhores parecem mais do que capazes Se os senhores estiverem dispostos a ajudar Nós vamos liderar um assalto contra a cidade Mas Seria muito bom ter ajuda em outros pontos Primeira coisa que é preciso fazer É eliminar o outro elemental Aí eu olho pro Pro Tiflin Que tava com a missão do elemental Eu acho que a sua missão Foi feita pela metade Meu caro Aí eles se entreolham Os três assim Ai não Valeu Valeu O gordinho vira e fala Eu não vou voltar naquele lugar É a primeira vez que ele fala Eu não vou voltar naquele lugar O Tiflin suspira e fala Nós vamos conversar sobre o assunto Eu acho que todos nós Eu prometi Eu prometi que Eu fiz um Um juramento de que Resolveria tudo No melhor de minhas habilidades Então Talvez eu não tenha dado O meu melhor ainda Se você é um Tiflin que diz Que é diferente dos outros Tiflins Talvez seja a melhor hora de provar isso E bem Você vai ter a chance De ver outros vários Tiflins Se vendo de guarda Lá dentro agora Bem A maioria tá morta Não se preocupe As crianças mataram Hã? Oi? É isso Que crianças? Nossa Nossa O Carlos é muito Filho da puta Cara RPG moralizador Obrigada pela raid O Carlos levanta seu Ah Mas eu não sei se são crianças Eles tinham risadas de criança E matavam tudo Que se movia O Gordinho Ele olha assim Eu realmente Não quero ir O Planar olha pra vocês E fala Vocês chegaram a ver Essas crianças? Não A gente Tá aqui A gente tá aqui Eu acho que eu cheguei a ver Eu não cheguei não Não Eu acho que ninguém viu Não Você ouviu Você ouviu E sentiu Você não viu Você não viu Você não viu Você foi o último a subir Você foi o último a subir Você não viu Não viu Você ouviu E viu alguns borrões Mas Você estava correndo Eu perguntei Porque eu fiquei literalmente Pra trás Não Você não viu Mas são crianças mesmo? Foi isso que ele fez com elas? Elas sim As crianças A gente acredita Que sim Honestamente Depois dos horrores Que a gente passou lá Eu não Quis ficar Também demais Nós não as vimos Possível que não O que você perguntou? Samael Você tinha corpo Kizin Permite que seus seguidores Ocupem os corpos De outras pessoas Eu estou começando A ouvir Várias coisas Que eu já ouvi Antes em algum lugar Kizin Permite que seus seguidores Ocupem os corpos De outras pessoas De um jeito maligno As pessoas Continuam lá dentro Silenciosas Sofrendo Caralho Você é muito do mal Brother Quando ele fala isso O Carlos olha assim Porque ele não sabe disso mesmo Sim, ele não sabe Ele olha assim o que? Sem poder se manifestar É É horrível É E Samael está tentando Reproduzir isso De alguma forma Talvez ele tenha Usado as crianças Nesse tipo de experimento Ele usou muita coisa Nesse tipo de experimento Ele usou muita coisa Inclusive o experimento Que você fez Tipo Olhando pro Ogigi Eu acho que era exatamente Isso que fazia Vocês fizeram um experimento A gente fez um experimento Com ratos É Ele olha pra você Assim tipo Quê? A gente não sabia Do que se tratava A gente não sabia Do que se tratava Quer dizer Eu acho que algumas pessoas Aqui não sabiam Outras talvez Soubessem alguma coisa Ele olha pro Charles Que ele Claramente vê Que é um paladino E ele olha assim E você permitiu Eu não sabia Do que se tratava Eu só percebi Quando já tinha sido feito Você permitiu Ao longo Do Do De um Ritual Desse tipo É por isso Que tem uma mácula Sobre vocês Talvez não só por isso É Ele para o momento Assim Os outros estão Os outros Vocês estão tipo Que? Aí o O O O O O O O Ele tá muito quieto, você repara nisso, ele tá muito quieto, muito assim... E aí o... O Razid levanta e fala... Ah, eles estão falando do rato! Siegfried, o rato! E aí o Siegfried... É, é... Realmente eu vi esse rato, vimos esse rato. Só viram? Só vimos o rato. Tem certeza? Eu tô entre o Siegfried e o tabaxi, é isso? Não, você tá do lado do tabaxi. Do outro lado? Do outro lado. Tá, aí eu puxei de novo e vi pra você. Eu falo assim... Ele vira e fala... Consegue. Tá bem, já! Consegue. Eu tenho mais dicas, mas ele não... Ele não consegue. O... O Siegfried vira e fala... Pode ser. Pode ser. Existe essa possibilidade, é claro, de que nós tenhamos cutucado um pouco este rato. Mas... É... O que tentamos fazer de certo não deu certo. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Então, eles fracassaram. É isso. É... Só pra deixar claro, eu não fazia ideia do que aquilo aconteceria. Ok? Eu não fazia ideia. É... Faz um teste de deception. Eu não tinha lido. Foi quem lê, foi ele. Não, você sabia o que era. Você sabia? Fala que mentira! Eu não sabia! Eu não sabia! Eu não sabia! Eu não sabia! Você sabia e tanto sabia que falou pra mim. Eu vou ajudar porque muito me interessa. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. Não, pode fazer um teste de deception. Olha o necromante que revela. Peraí que... Não é contestado, né? É... Tudo bem. Ele... Ele vira e levanta o olho pra... Levanta a sobrancelha pra você, assim. E olha... Daí ele vira pro olho e diz e fala... Quem diria um orc? Um orc se metendo nesse tipo de coisa. Seu Deus aprovou isso? Sua consciência está limpa? Tá! Super limpa. Seu Deus super aprovou. Meu Deus permite que novos caminhos sejam descobertos. Ainda que com um preço um pouco alto, às vezes. Quando ele fala isso... Você sabe disso. O Deus dele permitiu. O meu, não. Hoje a gente bate assim... Eu tentei fazer o ritual antes e eu não consegui. Eu tentei fazer o ritual antes e eu não consegui. Você está de prova. Você que fez o meu lugar porque eu não consegui fazer o ritual. Conseguir não quer dizer que você não sabia ou não teve intenção. Não, não, não. Mas o Deus dele não permitiu mesmo. Eu falei... Não permitiu o que aconteceu. O Deus não permitiu. O Deus não permitiu. O dele sim. Quem é o seu Deus? Eu olho assim pra ele. Tipo... Todo mundo olha. Todo mundo olha. Não, ele olha pra você genuinamente curioso assim. Quem é o seu Deus? É... Quisinho. Mas... Congela! Tipo... A medida do Brasil! Uo, uou, uou! Uou, uou! Uou, uou, uou! Uou, uou, uou! Ele... Ele pisca duas vezes pra você antes de botar a mão em cima da espada. É tipo, quando ele faz isso eu só levanto as mãos. Eu estou aqui para parar, Samael. Que papo é esse, Carlos? Quando você é... O que eu tô com o Neumalí que não é morena? Olha só! Eu estou aqui, literalmente, para parar essa manhã. Eu te dei a chance de não falar. Eu te dei a chance de não falar. Eu te dei todas as chances possíveis de não revelar isso para os anjos. E você foi e fudeu tudo. Não, mas assim, se ele não revelasse, eu ia fazer ele revelar. Não tinha jeito. Não tinha como. Não tinha como. Ele... Eu estou aqui para parar, Samael. Ele grita alguma coisa. Algum de vocês fala celestial? Puts, pera, eu não sei. Eu falo... Você fala celestial, ok. Eu falo infernal. Eu falo. Eu falo como abdicai e celestial. Ok. Geok. É... Carlos e Ricardo entendem as ordens perfeitamente. Ele grita chamando por homens, né? Para virem armados. É... O... O Carlos está com as mãos para si, né? Imagina. E... É muito rápido. Assim, menos de 30 segundos. Tem um... Pelo menos um anjo atrás de cada um de vocês. Anjo. Anjo. Tem um anjo. De asas abertas. De asas abertas com uma lança, tipo... Ixi. Caralho. Eu vou jogar de bárbara. Eu estou aqui para parar, Samael. Vocês três e competem entre si pela graça de Kizim. Na verdade, eu não estou aqui por isso. Por que você está aqui, então? Não por conta de uma disputa mesquinha. Se fosse só por isso, eu acredito que trabalhar junto para libertar Kizim seria mais fácil. Eu só achei que o Samael estava fazendo algo de errado. E vim ver pelos meus próprios olhos. Vocês três sabiam disso? Não. A cara não sabia disso. Mas a gente não sabia. A gente não sabia. A gente não sabia. O paladino já paga e ficou sacando a arma lá direto no carro. Eu os encontrei... É muito hoje, tipo, sim. Cara, eu vou perguntar. Hoje a gente também. Hoje a gente está, tipo... Eu fui pego como prisioneiro e os encontrei lá dentro. Nada além disso. Então você quer destruir Samael? Sim. Temos uma excelente ajuda que você pode nos dar. Se é realmente isso que você quer fazer. Você pode nos deixar testar o ritual que queremos usar em Samael para destruí-lo de vez. Eu não pretendo morrer ainda. Essa música não está combinando nada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Tá rolando uma festa num hotel tropical. É. E a gente discutiu o mito, não é dela? Tá melhor. O diálogo que vai definir o destino do grupo, tá ligado? Agora melhorou. Peraí que tem umas melhores. Essa é boa. Ok. Ele vira para você e fala, então você estaria disposto a... Daí você fala que não pretendo morrer agora. Eles... Eles se entreolham por mão. Ele... Na verdade eles não se... Os anjos estão tipo assim, sem olhar para nada. Eles estão assim, focadíssimos. Vanessa, inclusive, que é toda antenada nos Paranauê, repara imediatamente que tá tenso. O gato do seu lado, ele tá com a mão na arma parado. E você sabe que, puta, ele é ágil pra caralho, assim. Em três segundos ele tá no pescoço de quem ele quiser estar. Sim. Os anjos só tão atrás da gente, não tão atrás dos gatos. Só tão atrás de vocês. Tá. Ele... Ele vira e fala... Precisamos pensar. Precisamos consultar nossos superiores. Vocês três serão levados e algemados. E vão esperar julgamento. Não vou esperar julgamento porra nenhuma não, meu senhor. Nós vamos conversar agora aqui, eu e você. Você presta atenção numa coisa. Eu souberto com a mão na cintura. Ele olha pra você, assim. A ponta na cara do seu rapaz. Você presta atenção aqui, ó, rapaz. O agir põe a mão na cara do... 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 tá? Vai ficar pequena a coisa aqui, eu não quero saber mané superior ou não superior, entendeu? Ninguém vai ser preso aqui não, tá? Não, não vai não não vai não, meu amigo, não vai não você pode parar de graça hoje a gente levanta a gente não fez nada de errado nessa merda a gente não queria nem estar aqui hoje levanta a mão e... nossa, ela tá fula da vida, fula um monte de merda, ela tá fula quando o Ojiji levanta o Ricardo vai levantando junto ele tipo dropa as armas dele ele só levanta a mão e o anjo que tá atrás de você, ele muito destramente assim, ele vira a lança e te dá uma estocada com a ponta da bunda da lança assim tentando dar dano de conclusão só que só incomoda porque ele errou de 17 é certo 17 é certo então ele acertou então ele acertou dá o dano 5 pontinhos minha filha, eu olho pra... nossa, Elisabeth olha pra trás eu tô muito de raspão mas ela olha pra trás com uma cara raísta o gato tá assim tipo ai meu Deus o que que eu faço? em quem eu bato, né? tem tantos álbios eu posso fazer uma ação? ela levanta calma ela levanta calma vamos todo mundo rolar a iniciativa? não não quero atacar eu vou levantar não, mas é porque tipo agora o que suco serveu, amiga o que suco serveu? vamos lá montem o token arrastem o token de vocês mas espera eu abrir a iniciativa primeiro só um segundo peraí, não rolem ainda filha filho da... beleza ai caralho nossa, que nervoso que nervoso era o Carlos que ia matar o grupo agora é o lixo o Carlos veio matar o grupo do grupo mano vocês são foda, hein? pode rolar isso é, vão ser presos ao guardar o ex-namento agora o ex-namento tem um culo pegado de errado não tem token tá achando que é quem? essa merda eu não tenho token ah rapaz arrasta o seu token ah perdão, esqueci disso caralho eu falei que bom que eu tirei 4 que bom que eu rolei primeiro que bom que eu rolei primeiro puta que... não, 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 não Dá até calor depois dessa Nossa, mais 7 Quanto é 16 e mais 7, galera? Não, isso é um gato Caralho E ele ainda rola com vantagem Saudade de jogar conta baixa Saudade do Mortimer e do Oscar E da Cisaba Tenho saudade das Cisaba Matou o dragão e me enganou Não tenho saudade não Já digo logo Matou Matou o dragão E me enganou Enganei mesmo Nossa, eu era a única malvada naquele grupo Vou falar sério Você era A gente só worship 1 Ai caralho, quero fazer xixi Deixa eu fazer xixi Vai, eu vou usar a Suzy Alguém vai ficar aqui? Eu fico Valeu, que bom, vamos já Tchau 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 Eu tô rolando... Tem tanta porra de... Eu vou rolar todos os anjos de uma vez só, tá? Ok 22 E o outro É O que é isso? O que é isso? Beleza 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 Pronto. Caramba, olha a iniciativa dos caras, velho. É? Puta que pariu. Eu não estou sem. O Barrabás, ele não vai atacar. Ele vai simplesmente, tipo assim, ficar de pé mais alto. E ele realmente parece crescer um pouco. Mas ele continua parecendo humano. Os olhos dele mudam. Então, ficam de um azul intenso e sem íris e sem pupila. Eles são só azuis. De uma cor intensa. E ele só olha para vocês e ele fala... Resistir é inútil. Resistir é inútil. Ah, meu amigo. Entregue-se. Aqui é Earl Grey Hot. Tá, rapaz? Isso aqui é picar nessa... Resistir é inútil. Vocês têm que passar por um... Julgamento. Vocês têm que passar por um julgamento. É assim que deve ser feito. Stan, nossa ordem... Há anos... Luta contra esse mal. Não são vocês... E não é você, criatura pequena... Que vai impedir. Renda-se. Faça um teste. Ih, chamou de baixinha. Faça um teste, Elisabeth. De força de vontade. Descer é 18. Sabedoria. É Wisdom, né? É um save de Wisdom. Se eu descer é 18. Ah, meu Deus, Wisdom. Eu vou gastar uma inspiração. Caralho. De onde você tem a inspiração? De onde você tem a inspiração? De onde você tem a inspiração? Da última vez. O menino deu pra ela agora. Eu não usei ainda. Tá bom. Você não falou que o João é na mesa do X? Não, calma. Essa inspiração tá guardada de lá de trás. Não é a inspiração que o Bilu comprou pra mim. Rola mais uma vez. A inspiração não funciona assim, mas eu vou permitir. Você tem que anunciar antes que você vai rolar com vantagem. Isso é lucky. Se você tiver esse feat, você pode rerolar um dado e escolher o que você quiser. Então deixa. Mas eu permito. Eu permito. Tá. Nossa, que bosta. Ué. O dado não vai ter. Você não assumiu o seu turno, tá? Mas ele castou comende em você. Você não vê a opção senão se render. Você vai passar um turno obedecendo. E fazendo o melhor possível pra obedecer no seu um turno. De acordo com a sua cabeça, o melhor possível pra obedecer. Pode tramar a sua vida aí. É. É. O Hazid, ele vai segurar a ação dele. Até um dos amigos dele ser afetado. Mas ele olha pra você assim com a cara de... Amiga, tu tá fazendo merda, né? É. Não é só ele que tá olhando assim, não. O anjo atrás de você vai tentar bater em você de novo. Vai tentar te derrubar. É. Ai, caralho. Peraí, deixa eu achar aqui, ó. Se derrubar e quer ir por cima, aí o Ricardo vai entrar na borrada. Vinte. Pega? Claro! Porra! É. Ele dá uma porrada na sua nuca, assim, e te derruba de cara no chão. Você só toma um daninho de leve. Nove pontos de dano de contusão. Tá. Tá. E você pode fazer um teste de destreza pra não cair, se você quiser. É save ou é tipo... É um save. Você pode optar por cair também, se você quiser. Não, não queria. Ok. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Doze, amor. Não foi isso. Tem mais três. Tem mais três. Tá empatado, você ganha, não? Ah, você tem mais três. Nossa, você vai dar mais três pra ela, Saladino? Você tem mais três. Eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Eu não tenho opção. Você passou, Vanessa. Você pode. Ela pode não ser mais sua aliada. Se ela não for mais sua aliada... Ela é. Esse que é o problema. Quem não é o Carlos. Exatamente. Quem não é o Carlos. O Carlos tá sozinho. É... Você consegue não cair no chão. Tá. Você evita cair no chão, mas você levou uma porrada. Tá. Os outros vão fazer o mesmo nos outros três. Na verdade, os... Vocês vão... O primeiro, o que tá atrás de você, você tá com as mãos pra cima. Ele nem bate em você. Ele segura as suas mãos, puxa pra trás e amarra. Prende numa... Numa algema. Eu não resisto. E prende os seus pés. Prende suas mãos e seus pés. É... Charles vai resistir? O quê? A ser preso. Vou. Caralho. Vou. Mas não é... É tipo... Não é resistir. Puxar a espada. Não. Então, ele vai... Você tá... Você tá com as mãos pra cima. Sim, sim. E o anjo que tá atrás de você vai pegar as suas mãos e puxar pra baixo. Não, e eu tô falando... Calma, calma, calma. Não precisa me prender. Não, não, não. Ele está fazendo isso. Você vai resistir com força? Sim, vou resistir com força. Vamos fazer um teste de força aí. Eu contra você. Athletics. Eu rolei 23. Difícil. Ele ignora o seu... Não, não. Calma, calma, calma. Até dói, inclusive. Ele torce um pouco o seu braço pra trás. E amarra as suas mãos. Se você quiser resistir aos pés também, você pode tentar dar um chute na cara dele. Obrigada, Léo. Léo me comprou mais uma inspiração. Tava precisando, né? Tava precisada. Obrigada, Léo. Cadê? Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Antes do portal. Pronto, inspiração pra ver pra não ter briga. É isso aí, Léo. É isso aí, Léo. Obrigada. Eu vi, amor. Obrigada. É... É que demora. Tem um debate. Vou tentar ajudá-los. Ele nem responde. Juliano, hoje a gente vai resistir? Então... Você desiste. Você não precisa explicar. Você vai resistir. Volta um pouco. Ok. O que a Liz fez? A Liz está... Então, o cara virou pra ela e falou, renda-se. E ela deu uma fraquejada. Aí ela... O imbecil que tá atrás de mim me deu outra coronhada. Mas aí o que tá atrás dela deu uma porrada na cabeça dela. E pra ela cair no chão. Ela não caiu e virou irritada. Puta que pariu. Ahn... Agora eu preciso tirar uma dúvida com o Comand. Pera aí. Olha, é... Ô Vanessa. É... Esse spell não tem efeito se o comando é diretamente... É... Vai fazer mal a você. Tá? Você pode interpretar isso livremente. O Comand, ele não funciona. Se você não entende a linguagem. Se você for um dead. Ou se for um comando pra você fazer mal a si mesma. Agora que a gente vai descobrir que ele é um dead. É... Mas, em geral, o renda-se, você se rende. Não é fazer mal. Sim. Sim. O problema é que o cara já me deu duas coronhadas, tá? E eu não levantei a mão pra ele e eu não toquei na minha arma. Ele tava tentando te derrubar, mas ok, ok, ok. Ele me deu duas coronhadas. Ele já me deu quase 15 pontos de dano nessa brincadeira. Ô Gigi, você vai fazer o quê? Só avisando. Eu grinto assim. Você vai resistir? Não, não. Não é a sua ação. Eu tô perguntando se você vai resistir a ser preso. Eu... Não vou resistir a ser preso, mas eu tenho que fazer uma coisa antes. Não, não dá. Não é a sua ação. Então eu vou resistir. Fala, eu sou livre. Você pode dar um grito. Dá. Eu falo... Liz, chega. Vixe. Que medo. E aí você vai se permitir ser preso. Hum... Ele vai... Você tá com as mãos pra cima? Não. Não tô com as mãos pra cima. Você tá como? Eu tô, tipo, com as mãos assim. Pra frente. Não. Não. Ele vai tentar puxar as suas mãos e prender. Tá. Ele vai tentar te derrubar. É isso aí. Ele vai tentar te derrubar. Com uma porrada no meio das costas. gritando... Vai pro chão! Filho da puta! Não! Não tá escroço. Deita! 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 É... Vinte e dois. Eu tenho que fazer o quê? Nada! Ah, é. Você tem que... Vinte e dois acerta! Não, minha armor class acerta. Beleza, você vai ter que fazer um teste pra cair no chão ou não. De destreza. Um check. Check, save. Save de destreza. E você toma oito pontos de dano. Sete, sete pontos de dano. Nossa! Você não caiu no chão. Essa foi a fala do moço, por enquanto. Eles estão contidos. Tá. Eles estão, inclusive, achando um pouco divertido. Vocês quererem lutar contra eles. Eu não quero lutar contra eles. Eu só quero garantir que a Liz não vai se machucar mais. Somos dois. Liz, é a sua vez. Tá. Na hora que ele fala, acontece tudo ao mesmo tempo. É mega rápido. Isso, ele vira e fala, Liz, chega! E o cara também usa o command. Aí a Liz... O cara usou o command. Logo em seguida, o cara bateu em você, enquanto o Rogiri gritava, Liz, chega! Tá. A postura... A Liz tá com o que... Manda assim, se transforma. É. Exato. Aí, tipo, a postura dela muda assim, tipo, ela para assim, tipo, assim. Ela tira uma rápida... Como se fosse um robô. Ela tira uma rápida, tira a outra, solta assim no chão. Ai, que louco! Ela joelha! Ela joelha, põe a mão na nuca, assim. É. Tipo, mas ela não para de olhar para o cara, assim. Olhando para ela, ele vê no olho dela, assim, que ela está... Com ódio. Puta! Cara, sério. Nossa! Se ele não tivesse usado, eu queria uma rápida. O Alejandro, ele... O Alejandro, ele... Ele levanta, tipo, atento e alerta, com a mão na arma, tipo, caralho. O Ziegfried fica sentado, tipo... Numa reunião das três máfias. Tipo... Hum, está dando merda ali, eu vou ver quem sobrevive. E aí eu negocio. É isso. Ô, Gigi, sua vez. Tá, como eu vi que a Alice rendeu, eu vou... Não foi por vontade própria, tá? Não, mas... Você viu que ela não fez... Não é que ela, tipo, ela se rendeu porque você falou. Ela se rendeu porque o cara deu comendo. Não, foda-se. Eu me rendo também. Beleza, você abaixa e... Eu abaixo, é. Ah, o Carlos e o Ricardo vão fazer alguma coisa antes de... O Carlos só vai olhar pro Barbaz e vai falar assim, eles não têm nada a ver com isso. E eu me olho pra Alice e falo, obrigado, garota. Ah, o Ricardo vai falar, ele não vale a pena, não se mete nisso. O que que ele vai falar? Ah, pra Alice, não vale a pena. Não se mete nisso. Pra Alice, não vale a pena. Relaxa. Beleza. Os anjos amarram vocês quatro e arrastam vocês quatro até uma cabana ali próxima. E vocês veem que o Barbaz se retira. Ele vira pros outros três e conversa um pouco com eles. Vocês não veem exatamente o quê, mas ele se retira. E vai... Eu quero fazer a leitura da Bel. Você tem essa habilidade? Isso é um vídeo? Não. Ah, tá. Você quer tentar mesmo assim? É um check de perception. Se dá pra fazer... Faça um check de perception. Alto. Não tem problema. Quanto tempo dura o command? Já passou, filha. Já? Já. E assim que você... Quando você estava sendo presa de novo, já passou. Aliás, desculpa. Vou até perguntar. Você vai reagir quando forem te botar na algema? Porque você pode. Não. Não porque... Não porque... Por causa do que eles disseram. Tá bom. Peraí, não por causa da gente? Ou porque não tem... Não. Não vou fazer por causa dos meus amigos. Ah, tem uma vírgula aí. Não. Não é por causa do que eles fizeram. Não vou fazer por causa dos meus amigos. Sim, mas foi de propósito. Foi de propósito. Ok. É claro que eu não vi. O meu perception foi zero. Eu sabia que eu ia falhar. É, você não consegue ler, não. Mas eles se retiram, os outros três se afastam e vão comer alguma coisa. Menina, olha a iniciativa deles. Imagina o dado de vida. Eu acho que eles estão no mesmo nível que vocês. Vocês estão que nível? Oito? Nove. Nove? Eles são nível abaixo de vocês. É, mas não vamos arriscar, né? Porque não tem motivo. Olha só. É uma ordem de paladinos que diz É... Meu merda. É você. O paladino vai falar Ah, não, beleza. Eu vou bater em você. Não faz sentido nenhum, né? O cara é um terço, meu Deus. Exato. Bom, vocês estão sozinhos numa cadeia, na verdade, tem um planar ali na frente, tipo, guardando a, de braços cruzados, assim, guardando a, a, a porta. Amarrou com o quê? Com... Com... Com algemas, com algemas mesmo. Das que eu já vi, são algemas modernas. É aquela algema de cadeia americana, que você prende as mãos pra trás e aí tem uma corrente ligando aos pés e prendendo os pés. Ah, chique. São de metal que brilha um pouquinho. Vocês estão livres, gente. Já estou tentando super roleplay. Pick the lock. Faz um teste. Aí está preso. Vocês estão presos. Eu vou levantar e vou falar com o guarda, tipo, eu não quero ficar preso do lado dele, apontando pro Carlos. O guarda olha pra você e fala, você passou tempo o suficiente do lado dele. Eu vejo a mácula em você. Pode ficar. Tudo bem, mas eu gostaria de... Eu gostaria de não estar de guarda aqui. Acho que alguém não dormiu bem antes. Eu viro... Tá, a gente está preso, né? Vocês estão presos. Eu vi por causa de um motivo pra gente não abandonar você à mesa deles. O Carlos olha pra você. Eu tenho vários. O primeiro é que o amigo de vocês... Ah, o Alvin não está ali com vocês, tá? Imagina que o cara tenha pegado ele, né? O Carlos olha. O amigo de vocês provavelmente vai ser caçado pelos outros iguais a mim. E morto. Ah, pelos outros iguais a você. Tá, tá, tá. Pelos 13. Tá, entendi. Isso é um motivo. Eu sei onde eles não procurariam. Eu poderia ajudar. Até o momento você ajudou só quando foi conveniente. Por que você ia defender ele? Ali está quieta, tentando o mais silenciosamente possível. Vai, vai, vai. Faz o seu teste aí. De slide of hand e de ferramenta de ladino. Agora é alto, tá, filha? Ferramenta de ladino. Ferramenta de ladino. E se você quiser que eles não percebam, slide of hand. Se você quiser que o anjo não perceba também, slide of hand é bom. Tá, então qual que eu rolo primeiro? O que você quiser. Pode girar os dois. Tá. Eita, que desculpa. Nossa, esse homem girando. Ela é que só se balança corrente. Tá livre. Tá aqui só. Mano. Eu falei que era alto. Quando eu vi esse 28, me deu um caralho. Era 25. Você consegue se soltar. Mas eu não abro. Eu não põe o braço pra frente. Mas faz um clique audível. Ah. O cara... Agora acabou tudo. Agora você tá pensando, matam eles agora? Não, não, não. Eu tô pensando na percepção passiva mesmo. Ah, velho. Foi bem uma bosta que eu tirei aí. Foi bem bosta. Eu queria ter rolando o céu. É, o cara olha pra trás assim e fala. Vocês? O que vocês estão fazendo? Eu tô conversando com eles. Eu vi o cara, o Ricardo tá claramente tentando se afastar, assim. Vocês mexeram nas... Vocês mexeram nas... Nas algemas? É, o Luiz sacode. Tá de costas. Não dá pra estar... Eu viro de costas, assim, pra ele. Tá de costas, assim, pra ele. A gente tá se mexendo o tempo todo. Vocês mexeram nas algemas? Ele olha pra cada um de vocês, assim. Eu tô de costas, assim, pra ele. Mostrando o Jorginho uma fechadinha. É, eu também. Não. Você não vira de costas. Você só fala, não, não mexer. Não. Ok. Ele olha pra você, assim. Pra mim? Uhum. Você vai ter a mesma cara de fula da vida. Não, mas o Charles falou que não e não quis mostrar. Você pode mentir, se você quiser, também. Eu só olho. Eu não falo nada. Tipo, eu só olho pra eles. Tipo, com a mesma cara que eu tava antes. Você quer que eu rolo o Deception? Vai ser, vai. Rola um Deception. Você quer que eu rolo o Deception? É difícil eu manter a Liz Viva nessa sessão. Tá. Ela tá porra. Que bosta. Que bosta. Tá. Ele olha pra você, assim. Ele encosta na parede e fala, podem continuar conversando. Eu fico olhando pra vocês. Tipo, deu pra perceber que ela fez isso ou não? Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe de nada. Tá. Não, só pra saber. Só pra saber. Eu não vi o resultado. A sua percepção passiva é tão bosta que você não sabe de nada. Eu não vi o resultado. Eu não vi os resultados desde que eu tô vendo o Deception. Não apareceu pra mim. Eu acho que a minha percepção passiva é mais alta. Kako... 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 Obrigada pelo follow. Kako... Kako... Liz. 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 Escuta a minha voz. Escuta a minha voz. Escuta a minha voz. Eles... Estão... Eles estão com seu amigo. Se você fizer alguma besteira, eles estão curando o seu amigo. Não... O anjo vira pra você e fala... Há quanto tempo o amigo de vocês tá com vocês? Desde o começo. Aí eu falo. Desde o começo. E quanto tempo ele passou em contato com... Com? Esse aí? Com... Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Então seu amigo não corre perigo. Mas você não deveria se rebelar. Eu acho bom que ele não corre perigo. Ele é meu. Ele ri. Ele ri. Ele ri. Nossa senhora. Ai ai. O Gigi. A Liz. Repara. Repara. Todo mundo. Vai explodir. Que não é o mestre que mata os players. É os próprios players. É os players que se mata. Ele ri. Ele ri assim. Ele não dá uma gargalhada fatal. Ele faz... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho calma e moxos. Eu tenho 소 luz. Eu acho que calma e moxos é uma boa ideia. Eu acho que assim, rola um calm emotions Ali assim, ó Pra baixo, né Que ela tá embaixo de você, rola um calm emotions É que eu não posso, porque é somático Também, né Você pode virar de costas e fazer um calm emotions A dancinha da minhoca Fala com as mãos pra trás Aí eu acho que vai levantar Você tá imitando os ladinos? Isso vai pra ser uma galinha? É uma galinha ó Depois de... Vocês vão continuar conversando com o cara olhando? Ou vai ficar tipo aquele negócio meio awkward? Porque depois de um tempo... O Ricardo ia falar alguma coisa pra Elisabeth Eu falei já Eu falei do álbum Ah, é? O cara virou que era assim Sua amiga não tá um perigo não, pode tentar se tornar ali Sua amiga não tá um perigo não Sim, voltando Você falou que Você pode ajudar a gente a salvar o Alvin O que você vai ganhar com isso? Você só faz com a gente O Anjo tá olhando Eu tô nem aí pra mim de agora Eu olho pra ele e falo assim Eu não ganho nada de vocês Nunca pedi nada de vocês, na verdade Eu já te ajudei Sim Quando foi conveniente No momento Eu verdadeiramente Não espero que vocês Intercedam por mim Aqueles 33 de dano Tão ganhando agora De novo, né? Não espero que vocês Intercedam por mim Ah, mas eu tenho dúvida Que eu pelo menos Não vou interceder por vocês Nunca mais Exato Ah, agora Se você quiser saber Qual a parte que eu acredito Que seja verdade Da história dele E qual a parte Que eu acredito que não seja Eu posso te contar Entretenha-me E a ele também Aí eu aponto pro guarda Ah, você já escutou Que os vencedores Contam a história Das suas guerras Uh, ele vai falar bem De Kizin pra vocês agora Peraí que eu quero ouvir Que eu falei muita coisa pra ele Eu quero ver se ele lembra de tudo Hoje a gente não fala nada Ele tá esperando Ah, Kizin realmente Lutou a guerra E nem todos os seguidores De Kizin são bons Eu mesmo me julgo errado Pelas morais E os bons costumes A maior parte do tempo Não vou mentir pra vocês Mas Kizin realmente deseja O equilíbrio E não equilíbrio falso As almas Eu acredito Que sempre deveriam voltar Mas o que acontece Com uma alma Quando ela morre Ela é devorada Pelo vazio O que acontece Com você Quando nasce Uma nova alma É criada Quebrando o equilíbrio Kizin manteria Esse equilíbrio Manteria as almas No ciclo Manteria não só Esse mundo Mas todos os outros Em perfeita sincronia Eu estive em outros mundos Eu vi mais Do que os olhos De vocês E provavelmente Desses anjos Que vivem tanto Já viram Eu não estou Dizendo que tudo Que eu fiz Foi certo Também não estou falando Que tudo que eu fiz Foi errado Quando eu disse Quando aquele anjo Disse Que mais de uma alma Habita esse corpo Eu devo lhes dizer Que este corpo É a primeira vez Que eu sinto a presença De outra pessoa Opa Você me disse Que eu senti a presença De outra coisa Eu tive que fazer um save Eu senti alguma coisa Arranhando Uma porta Atrás da minha mente Sim Não foi a primeira vez Então que você sentiu A presença De outra pessoa Não foi? Não Ah, tá Digo, digo, digo Ah, tá Você falou que neste corpo Foi a primeira vez Tá, entendi Neste corpo Foi a primeira vez Que eu senti a presença De outra alma Eu jurava Eu sabia Que, tipo Às vezes eu entrava Em corpos em coma Sim Corpos que haviam Não Você entrava em corpos De pessoas que estavam vivas E aí, sei lá Você acordava E as pessoas estavam Falando com você Você sabia Que você ocupava O corpo de uma pessoa Que estava vivendo Elas não estavam em coma Se você for mentir Não, aconteceu Com uma pessoa em coma Você mesmo disse E aconteceu De vezes De acordar Uma pessoa Enquanto ela ainda Estava viva Mas aí Ela não estava mais lá Você não sentia Ela mais lá Você ocupava A vida dela E não sentia Tipo assim Como se Ela tivesse sido Retirada de dentro dela E só você ocupasse Essa foi a primeira vez Que você sentiu Que a pessoa De fato Ficava lá dentro Eu acreditava Que vocês viram Podem ser parte Do exército De Samael E com certeza O exército De Samael Iria matar Seus homens E da mesma forma Que Kizim deseja Esse exército Eu não fui capaz De fazer o ritual Usando os poderes dele Eu estava aqui Para realmente saber O que Samael Desejava E quando eu busquei Fazer aquele ritual Eu queria saber Se essa também Era a vontade De Kizim E ele me negou Esse privilégio Ele me negou E disse Esse privilégio Caralho Esse privilégio Caralho Ele me negou Essa vontade Diferente do que O Deus da sombra Já foi o privilégio É Diferente do que O Deus da sombra Fez por você O que eu acredito Que ele buscava Os segredos Que Kizim guardava Pois os três deuses Tiveram que se unir Para derrotá-lo O Kizim também Era conhecido Como O Deus da Mais do que Três deuses Tiveram que se unir Mais do que Os três deuses Que vocês conhecem Se uniram para derrotá-lo Kizim também Era conhecido Como O Deus da decomposição O final da matéria O reinício Então Eu acredito Que por esse motivo O Deus do paladino Ali Tenha se intrometido E ajudado Eles Então eles contaram A história De que Kizim É simplesmente mal Busca apenas destruição E uma ordem Foi criada Para caçar Que Kizim Kizim realmente Trouxe Treze De seus homens E Samael Um deles Existem outros E nem todos Fazem apenas Coisas ruins E nem todos E nem todos São homens E nem todos São homens Inclusive Alguns são mulheres Porque mulheres Também são vilãs Eu falei no plural Porque o masculino Do português É Você me xingou Porque eu fiz o masculino O feminino No plural Esses dias Para trás Desculpa Foi a rucola Mortista Que falou Espinafre Mortista Foi o espinafre Que falou Não fui eu Eu Poderia lhes contar Mais Contar Minha história Ele primeiro quis um Mas depois viu Que um só não dava E aí ele quis um exército Olha Magal Parabéns Portal E aí galera Inclusive Tá dando Nossa hora Então Tá É bom da hora Porque tipo Eu preciso Você precisa absorver Né Nossa Porque assim Assim Simplesmente Não acreditem Em tudo Que lhes são falado Mesmo que Eu seja Morto De uma morte Final Por esses anjos Saibam Que Vocês talvez Tenham o poder De escolher O próprio futuro Escolher Se suas almas Serão devoradas Pelo vazio Ou se vocês Terão uma chance De ter uma Nova vida O anjo Quando você Começa a falar isso Você tá falando isso O anjo Começa a rezar Cada vez mais alto E aí E ele começa a rezar Uma oração Que Em celestial Ricardo Que você entende Muito Assim E Que É É É tipo Vai de retro Satanás É tipo Exorcismo Obrigada Ele começa A rezar Como se fosse Um exorcismo Uma oração De proteção E de exorcismo E aí Ele Quando O Carlos Termina de falar O O Anjo fala O mal Tem muitas línguas E ele fala E a fala dele É sedosa Aí eu olho Mas o mal Não é capaz De disfarçar A sua Ruindade É só olhar Para ele Que vocês Vêm a mácula Pingando Eu olho Para ele E falo Eu vi Muitas pessoas Boas Fazerem Coisas Ruindas Em nome Do medo Do mal Do mal Sem mal Vou jogar Obrigado Pela Rede Vem jogar E sobre A sua oração Se você teme A verdade Você Anjo Deveria questionar A sua fé Pois você só pode Ter fé de verdade Depois de entender Os dois lados Eu não tenho medo De você Criatura E nem da sua Mentira E da sua falsa verdade Você não deveria Ter medo de mim Eu tenho medo Por esses humanos Tão corruptíveis Eu me entreguei A vocês Eu não Reagi Você não Deveria ter medo De mim Com isso Galera Com a cara De sofrimento Do Juliano Que não sabe Se posicionar A gente Encerra Esse capítulo Que se chama Verdade Por um motivo E a gente Lembra Que o meu Objetivo Quando eu fiz Essa mesa Quando eu fiz Essa história Foi trabalhar Justamente A falta De bem E de mal Né As dualidades De o que é ser bom E o que é ser ruim Nenhum Asimar E destaque Que existem Vários caminhos Pra você sair Da dualidade O Carlos Tem um caminho E hoje A gente tem outro caminho Nenhum dos dois É bom E nenhum dos dois É mal E agora A gente tá assim Tipo O próximo capítulo Vai se chamar O Julgamento Nossa E aí vocês vão ver Como as pessoas Boas podem ser mais Ou não Eu tô indo Nossa Elisabeth Tá indo muito Pro caótico Agora Considerações finais Juliano Ai meu Deus Foda-se Seu Deus Foda-se Seu Deus Foda-se Seu Deus aqui Foda-se Seu Deus aqui Esse aqui em particular Olha Quem curte Tipo Assim Gosta de RPG Mas gosta de umas discussões Mais profundas Segui ligado Na próxima mesa Porque A Rey gosta muito Desse tipo de coisa Eu gosto muito Tanto que eu ajudei ela A desenvolver Uma parte do conceito Acho que o Jean Fez outra Que eu não sabia Não Você não tinha ideia Não tinha ideia Isso foi mais legal Eu guardei esse segredo De vocês Com tanta ênfase Sim Eu fiz muita questão Inclusive de esconder Que o Jean É Lawful Evil Mas esse foi Menos Mas demorou um pouco Pra vocês descobrirem E a gente Demorou Porque o Paladino Não funciona mais Do jeito que deveria Não é mais a 3.5 Realmente O Peixinho Tá com defesa O Paladino Tem que voltar Pra fábrica Não cara O Paladino Mudou o 5 Não O Paladino O Paladino O Cabo Mas esse Paladino Também não tá funcionando Como deveria Sim Tá bem É isso Vamos lá Semana que vem Vai ser Intenso Intenso E semana que vem Não vai ser Intenso Você não vem Semana que vem Eu não jogo Semana que vem Semana que vem Teremos a continuação Da One Shot Que Juliano Não participa Vamos jogar Dijão Vanessa e Charles Semana que vem Dijão Vanessa e Charles Ali acompanhadas De A Vienda E seu amigo Atrás de Shada E Harun E Fletcher Semana que vem Eu vou estar voltando De viagem Gente Eu não vou ter condições De jogar Vou mandar as paradinhas Né Magal Semana que vem Eu quero esse Eu quero esse Eu não vou mais poder Pra São Paulo Mas eu quero esse Esse Alfajó Pelo Correio Vou mandar Ou uma foto Do Alfajó Tá bom também Eu convendo Se é alfajó Isso Pelo Correio Pelo Correio Pelo Correio Vai imprimir a foto E mandar Charles Suas considerações finais Complexo Como é que o Ricardo Está se sentindo Neste momento Eu diria que Se o Ricardo Tivesse tido a chance Eu acho E ele entendesse Eu acho que ele estaria Ajudando No exorcismo Do anjo É você está entendendo Mais ou menos Porque ele falou O que era Deus Mais ou menos Uma coisa Uma coisa É você Saber O que ele está falando Uma coisa É você conhecer A oração Você conhece a oração Ah Eu não sabia disso Não desculpa Perdão Você conhece a oração Você queria ter acompanhado Então eu terminei Junto com ele Você acompanhou Você acompanhou O pai nosso Junto com ele Porque desde o começo Tipo Tudo indicava Que ele não deveria Confiar no Carlos E aí De repente O Carlos E a espada Que ele deu Também É Então tipo Assim Outra coisa ruim Que eu achei maravilhosa Que ele deu a espada Sabendo que a espada Era ruim Eu sabia que era uma espada Que causava dano Era isso Eu sabia Tipo Que ela tinha sido Forjada no inferno Mas É uma espada É igual falar Tipo Uma arma vai matar as pessoas Não Só você Pode matar as pessoas Que vão mexer nela Desculpa Então você terminou Com ele a oração Você tava lá Rezando com ele Você tá junto dos anjos Você tá Foda-se esse cara aí Eu sou um paladino Eu sou bom mesmo E essa é uma ordem De paladinos Inclusive É O que não ajuda Em nada Na história O Não são paladinos Do seu Deus São paladinos De outro Deus Mas são Uma ordem de paladinos Love for good Exatamente Fale já Então no final Tipo A Eu deixo a Vanessa por último Porque ela tá pulando Na cadeira A frase do Do Carlos No final Então foi direcionada Não só ao anjo Mas ao paladino também Ok Se eles temem A fé deles tá errada Eles deveriam questioná-la Não apenas Segui-la cegamente Mas eles não estavam temendo Que a fé deles Tivesse errada É porque Eles tinham acabado De contar a história Sobre o motivo Dos três deuses Que expulsaram E ele tava falando Que você tava mentindo Exato E que o demônio Fala com a língua Exato E ele levou Uma escomensão Que você não vira Qualquer Eu vou escomungar Mas eu tô com medo Eu não tenho medo Não Ele tá tipo Saia desse corpo Demônio É um Até porque Na teoria Dá pra expulsar O corpo Do corpo Literalmente Dá Dá mesmo Vamos ver Inclusive O que vai acontecer Com O Carlos Na sessão que vem Você tá preparado Pra morrer Eu falei Qual que era o meu Deus Porque se eu falasse Que não Ah mas você não veio De outro corpo Eu contei a história Pra eles Em parte da história Pra eles Dentro da prisão Sim Então tipo Eles já tinham Eles já tinham Eles estavam falando É melhor do que se você Não tivesse contado nada Porque se você não tivesse contado nada Eu acho que os três Iam tá muito puxos E os três ficaram encarando E tipo Eu já tava olhando Assim pra ele O que que é acontecendo aqui Não Ele foi falando de quizinho O outro foi Hãn? Vanessa Cara Elisabeth Tá Fula da vida Fula Com os três Com os três Com os três A gente tá aqui Tá aqui agora As pessoas estão sofrendo Aqui e agora Não é lá depois Como se a gente Pudesse peitar Deus Ah tá bom Que ela seja Qualquer Seja Deus Ela tá com Putaça Da cabeça O que ela mais quer É pegar o alvo E sair daí Com todo mundo Vivo Lógico Ah Uma Uma curiosidade Depois eu vou falar Pra vocês O porquê Do Carlos Nunca ter chamado Alice de Liz Ah é? Por quê? Quer saber? Ah! Porque o nome da esposa dele É Elizabeth Não, não Puta que pariu É porque a Liz O Carlos A única coisa que ele carregou Com ele Foi o nome De corpo em corpo Então ele não carrega A mácula De chamar a pessoa Que não se apresentou Pra ele Pelo nome Ah é Tem isso também Quando ele foi lá Na primeira sessão A única pessoa Que se apresentou Pra ele Foi o Ricardo A Liz nunca falou Meu nome é Elizabeth Então ele só chama ele De garota E hoje de clérigo Ou de orquê Ou de orquê É verdade Que noideira Que tem colheridade E o nome da esposa dele é Elizabeth Também O nome da esposa dele é Elizabeth Aquela que vocês estavam Sofrendo Naquela one shot Que o Juliano não viu Aquela que foi bem de terror E começou no aniversário Guanabara É E começou no pior Ele foi bem de todo mundo Mas ele não era O filho do barqueiro Eu achei que essa mulher Era filho do barqueiro Não Ela era esposa A mulher de cinza Que gritou na cara de vocês Ela é esposa do Carlos O Carlos só tá nessa treta toda Porque ele quer a mulher E o filho dele de volta Ele só entrou nessa treta toda Ele queria a mulher E o filho de volta A mulher e o filho dele morreram Inclusive vocês mataram O filho dele Gente, eu vou indo Então Vamos, vamos todos Galera Boa noite Na segunda que vem A gente continua Essa one shot do Carlos Os três Jogando como Charles, Jean e Vanessa Juliano não vem Terça-feira amanhã Tem o X aqui Quinta-feira tem o Quarta-feira a gente vai jogar Depende de vocês Juliano? Depende de vocês Essa semana tá foda Então Quarta-feira a gente não vai jogar A gente eventualmente vai marcar Nosso joguinho de Padfinder Se vocês quiserem Joguinho de Padfinder transmitido Vocês me avisem Porque eu tô com um pouco de preguiça Mas É isso galera Um beijo para todos Sigam o canal Acompanhem o canal Sigam a gente RPG de Quinta na Quarta No Facebook Isso E na Twitter E no Instagram Que é a Vanessa Que cuida de tudo Ela fica muito triste Quando não tem likes Ninguém dá like Nem o povo Que vocês tão vendo aqui Da ver Eu não Eu dou like sempre Vou dar like agora Eu dou like depois Mas também você posta Uma hora antes da mesa Uma hora antes da mesa Eu tô correndo De um lado pro outro Fazendo É onde? No Facebook? Gente, beijo 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 Tchau Terça-feira Semana que vem Daqui a duas semanas Vai ter um julgamento E alguém vai morrer Ou não Tá bom Ou não Tem chance Tem chance Tem chance Tem chance De ficar vivo Tem chance pequena De ficar vivo Dependendo do que ele puder oferecer aos anjos Tem chance É Buceta? Não Que aleatório Eu falei o punho na cara Eu vi buceta Desculpa Eu vi buceta Dependendo do que ele oferecer Realmente não vai ter por que matar Mas matar é imperial É isso galera Eu dei tantas chances possíveis De vocês não contarem Tchau gente Boa noite Até a próxima Tchau